Conselheiros, conselheiras, presidentes e presidentas dos KUF, por favor, vamos tomar os lugares E aí? Tudo bem? É, peraí, chama... A Sara tinha mandado esse computador para mim, agora já devolver, não vou precisar mais Agora, pede para o... Olha, pede para o Geraldine vir aqui, Geraldine? Não, 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 só para ele vir aqui, por favor Eu ajudo a memória por... Presidente, Rafael Amaral, Roberto Salomão Bom dia a todos Vamos dar início à 25ª reunião plenária ampliada do CalBR É com muita satisfação e alegria que a gente recebe aqui, além dos conselheiros do CalBR, os presidentes das unidades da federação, os CAUS UF Verificação de coro confirmada pela Secretaria da Mesa Vamos dar início com a execução do INE Nacional O somalha tem. A gente tem oito aí, pede para a gente, pois é... Amém. Nesta igualdade, conseguimos conquistar com um braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte, ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, salve. Brasil, sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, em teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro respondece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido, colosso, e o teu futuro espelha esta grandeza. Carra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, os filhos deste sol, és mãe, gentil, pátria amada. Carra adorada, entre outras mil, de investir, amém. O céu profundo, o ruras, o Brasil, o Florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, desses olhos lindos cantos tem mais flores. Nossos bosques, tem mais vida, nossa vida no teu seio, mais amores. Oh, pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja assim como o lábaro que ostentas estrelado. E diga ao verde louro desta flúmula, barras no futuro e glória no passado. Mas se erguis da justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge a luta. Nem teme quem te adora a própria morte. Gente, terra adorada, entre outras mil, és tu Brasil. Oh, pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe. Gentil, pátria amada, Brasil. O quê? Amém. Passamos, então, para o item 3, leitura e discussão da pauta. Alguma manifestação sobre a pauta? Tem uma informação que o item 6.2 foi solicitado que fosse retirar de pauta pelo CAL-RS. Eles estão complementando informações para voltar ao plenário. E também o 7.2 foi solicitado pelo Centro de Serviços Compartilhados. Foi solicitado pelo Conselho Diretor. Nós estamos também complementando informações para trazer para o plenário. Alguma manifestação sobre a pauta? Pois não, Eduardo, o conselheiro Eduardo. Bom dia. O que eu vou fazer é uma apresentação no item 7.4. Eu não queria que ficasse muito para o final do dia, por causa do aeroporto, essa coisa de táxis. Se puder adiantar. Tá bom. Nós vamos, hoje a gente tem um número de participantes, o dobro do, é muito, com muita satisfação que a gente recebe todos aqui, mas eu vou pedir que a gente cumpra o reloginho, cada um de nós que vai se manifestar, está aberto para todos, mas que a gente faça dentro do, de uma síntese capaz de atender a todos. Mais alguma manifestação? Conselheira Nádia. Reiterando o que o Eduardo falou, se a gente pudesse adiantar o item 7.3 e 7.4, eu gostaria de participar, e já justifico a minha saída no final da manhã, porque eu vou representar o CalBR, o Cal São Paulo, no encerramento do Fórum Internacional de Patrimônio, no Rio de Janeiro, e vou convidar todos, e aí faço também esse convite a todos que estão aqui, para o seminário Gestão Inovadora de Bairros Históricos, dia 10 e 11 de setembro. Então, duas coisas eu estou solicitando. Primeiro, justificativa da minha saída mais cedo, e segundo, se puder, o 7.3 e 7.4, adiantar um pouco para eu, se for de manhã, eu prefiro e agradeço desde já. Oswaldo, conselheiro Oswaldo. Bem, primeiramente, bom dia a todos e a todas, em especial aos presidentes que estão aqui com a gente. A outra questão, aliás, sugestão, era realmente fazer inversão de pauta, porque o assunto 6.1, 6.3 e 6.4, certamente, são assuntos que se resolvem muito rapidamente e que podem, e o assunto 7.1 também, eles podem ficar mais para o final da reunião, na minha opinião. E essa questão de origem da CPFI, essas questões que nós estamos trazendo, elas talvez levam um pouquinho mais de tempo, porque elas tiveram um tempo de amadurecimento, e por isso mesmo, talvez, necessitem um pouco mais de tempo, além dessas duas solicitações do Eduardo e da Nádia, para que eles pudessem apresentar o mais rápido preciso, em função dos compromissos que tem fora de Brasília. Obrigado. Obrigado, conselheiro Oswaldo. Mais alguma manifestação? Então, para ficar mais simples a mudança de pauta, eu vou sugerir que a gente faça, inicie a apresentação pelos itens 7.3 e 7.4, e depois a gente segue a sequência. Ok? Não pode, Daniela? Não, não. Aprovada, está certo. Então, a gente inverte aqui. Bom, a Daniela, a secretária da mesa, está lembrando aqui que a gente tem que primeiro passar a ordem do dia, e depois os assuntos gerais. Então, vamos tentar concluir no espaço de tempo mais curto possível a ordem do dia, e a gente começa, então, os assuntos gerais com os itens 7.3 e 7.4. Ok, conselheiro Eduardo, conselheira Nádia, ou não? Presidente Daniel, conselheiro Zeferino. Presidente, eu só não estou vendo aqui o espaço mais apropriado para a gente fazer um certo debate do que está acontecendo no Fórum de Presidentes, e fazer um link com o que a gente está discutindo no CAU-BR. A gente não pode perder essa oportunidade de ter tanta gente reunida e criar um espaço específico para isso, porque, enfim, me parece inapropriado reunir tanta gente e não ter um espaço de debate. Não tem dúvida em colocar esse ponto de pauta, e a gente vai colocar esse ponto de pauta, então, propor que seja feito no início da tarde. A hora do início da segunda reunião vai depender da conclusão aqui do primeiro turno. Mais alguma manifestação? Então, a pauta está aprovada, com essas alterações sugeridas pelo plenário. Passamos à leitura e discussão, ou, desculpa, discussão e aprovação da ata da 24ª plenária ampliada do CAU-BR. A ata foi distribuída entre todos, não é, Daniela? Foi distribuída entre todos. Pergunto se tem alguma manifestação dos senhores conselheiros e presidentes. Não havendo manifestação, coloque em votação. Está aberta o sistema de votação para aprovação da ata da 24ª reunião plenária ordinária do CAU-BR. Apoio. 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 Obrigado. Votação. Todos votaram? Acre, Sergipe, instituições de ensino, Rio de Janeiro. Então, consideramos... Ana? Não, não é Ana que vota, é o... Fernando Márcio está ausente, com ausência justificada. Desculpa, Ana. Ausente Rio, ausente Sergipe e a instituição de ensino. Não, Sergipe está ausente, justificada. O Rio de Janeiro é que não chegou ainda. Fechada a votação, aprovado com 24 votos. Aprovada pela unanimidade dos presentes. Muito obrigado. Passamos à ordem do dia. Item 6.1, homologação do processo de prestação de contas do CAUPE, relativo ao exercício 2017. A origem é a Comissão de Planejamento e Finanças. Conselheiro Oswaldo, por favor. A CPFI analisou a prestação de contas do CAUPE, Pernambuco, que veio da origem, aprovada, da forma com que veio da origem. O papel e a função da comissão é exatamente fazer análise e encaminhar o plenário. Ela veio da comissão, da origem do CAUPE, aprovada, com alguma ressalva. É isso que é submetido ao plenário. O plenário apenas vai homologar. A deliberação plenária ampliada, DP, DPABR número 0025, traço 01, barra 2018. Por favor, dá para ampliar um pouquinho a letra? Agora melhorou. Pois não, conselheira Josemê? Ótimo, eu sabia que tinha uma... Conselheira Josemê, por favor. Bom dia a todas e a todos. Eu gostaria de pedir licença, eu vou precisar me ausentar agora, que ontem, no final da tarde, a Marina, do Ministério das Cidades, nos procurou para tratarmos daquele assunto que vocês já tiveram primeiro. A primeira reunião com o CAU, com a ofia, sobre o redesenho do cheque moradia. E ela nos ligou ontem, pedindo para que a gente fosse hoje, para já alinhar algumas coisas. Então, ela marcou 10h30, eu estou indo lá agora e retorno, assim que terminar. Ok, conselheira Josemê, está justificada a ausência. Obrigada. Então, voltamos à deliberação da plenária ampliada DPA-BR, número 0025, traço 01, barra 2018. O plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAU-BR, no exercício das competências e prerrogativas de que trata os artigos 2º, 4º e 30 do Regimento Interno do CAU-BR, reunido ordinariamente em Brasília, DF, no dia 25 de maio de 2018, após análise do assunto em epígrafe I, considerando os prazos determinados para apresentação de documentos necessários à análise da prestação de contas, considerando que as análises foram consubstanciadas no parecer de auditoria interna sobre o processo de prestação de contas 2017 do CAU-PE emitido pela respectiva área técnica do CAU-BR, considerando a deliberação plenária 0077, traço 16, barra 2018, ao qual sobrestou o processo de prestação de contas face à existência de apurações de indícios de irregularidades no âmbito do CAU-PE em atos de gestão em 2017, considerando a deliberação 15, barra 2018, da Comissão de Planejamento de Finanças do CAU-BR, a respeito de prestação de contas 2017 do CAU-PE, e, considerando a deliberação plenária do CAU-PE, DPO-PE, nº 0211, traço 2018, a qual aprovou o processo de prestação de contas do CAU-PE como regular com ressalva, deliberou, 1, homologar como regular com ressalva o processo de prestação de contas referente ao exercício de 2017 do CAU-PE, 2, determinar o envio do relatório de gestão do CAU-PE para análise do Tribunal de Contas da União nos termos da decisão normativa nº 161, barra 2017, e encaminhar esta deliberação para a publicação no sítio eletrônico do CAU-BR. Esta deliberação entrou em vigor na data de sua publicação, Brasília, DF, 25 de maio de 2018, Luciano Guimarães, presidente do CAU. Alguma manifestação? Não havendo em votação a homologação da deliberação ampliada DPA-BR nº 0025, traço 01, 2018. Ok, fechada a votação. Aprovado pela unanimidade dos presentes, com 20 votos. Na sequência, passamos o item 6.3, porque o 6.2 foi retirado por solicitação do CAU-RS. Item 6.3, aprovação da primeira prorrogação orçamentária do CAU-PB. Origem, Comissão de Planejamento e Finanças. Conselheiro Oswaldo, por favor. Por favor, o som aqui é para o conselheiro Oswaldo. O som aqui é para o conselheiro Oswaldo. O som aqui é para o conselheiro Oswaldo. A comissão analisou a solicitação da Paraíba e verificou que estava regular e de acordo com as normas, as regras, e sugere que ela seja aprovada. Passamos à leitura da deliberação plenária DPA-BR, número 0025, traço 03, barra 2018. O plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAU-BR, no exercício das competências e prerrogativas de que tratam os artigos 2º, 4º e 30 do Regimento Interno do CAU-BR, reunido ordinariamente em Brasília, DF, no dia 25 de maio de 2018, após análise do assunto em epígrafe, e, considerando que compete ao plenário do CAU-BR estabelecer diretrizes orçamentárias e contábeis para a formulação dos orçamentos dos CAU-F, considerando que compete ao plenário do CAU-BR aprovar o plano de ação e orçamento do CAU-BR, e homologar os dos CAU-F e as reformulações daquele e destes, e, considerando a deliberação número 20, barra 2018, CPFI-CAU-BR, a qual propõe ao plenário do CAU-BR a homologação da reprogramação do plano de ação e orçamento do CAU-PB, deliberou, um, homologar a primeira reprogramação do plano de ação e orçamento do CAU-Paraíba, exercício 2018, remeter esta deliberação ao CAU-Paraíba para as devidas providências e encaminhar esta deliberação para a publicação no sítio eletrônico do CAU-BR. Esta deliberação entre em vigor na data de sua publicação, Brasília, DF, 25 de maio de 2018, Luciano Guimarães, presidente do CAU-BR. Não havendo manifestação, em votação. Por favor, processo de votação aberto. Calça Santa Catarina. Conselheiro de Santa Catarina, por favor. Rio de Janeiro, continuou ausente. Fechada a votação. Aprovado por unanimidade dos presentes, com 24 votos. Passamos ao item 6.4. Homologação do regimento interno do CAU-RN. Origem, comissão de organização e administração. Por favor, conselheiro Godoy. Bom dia, colegas, a todos e a todas. O regimento interno do CAU-RN foi nos endereçado, só que não tinha passado pelo plenário do CAU-RN. Então, voltou e nós analisamos, sem pendência nenhuma. Então, está tudo correto. Queríamos agradecer aqui ao CAU-RN, porque foi bem rápido nesse trâmite aqui. E solicitar aos demais que estão pendentes, que nos remetam aí, os presidentes estão presentes. Ontem, nós colocamos aqui a redação. Tem vários regimentos internos que estão pendentes. Então, que puder agilizar para que esse ano a gente feche todos. Obrigado, presidente. Obrigado, conselheiro Godoy. E vamos atender a essa... Registração. que faz aos presidentes de CAU-RN para que encaminhem os regimentos internos dos seus respectivos CAU-RN para a conclusão dos trabalhos. Passamos, então, à leitura da deliberação plenária DPA-BR, número 0025, traço 04, 2018. O plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAU-BR, no exercício das competências e prerrogativas de que tratam os artigos 2º, 4º e 30 do regimento interno do CAU-BR, reunido ordinariamente em Brasília, DF, no dia 25 de maio de 2018, após análise do assunto em epígrafe, e, considerando que compete ao CAU-BR homologar os regimentos internos dos CAU-RN, conforme artigo 28 da Lei nº 12.378, de 2010, considerando o envio pelo CAU-RN do seu regimento interno para análise da Comissão de Organização e Administração do CAU-BR em 20 de dezembro de 2017, de acordo com o protocolo CICAL nº 588.445, barra 2017, considerando que o exame para homologação do regimento interno do CAU-F é feito, tomando-se como orientação às dispões da Lei nº 12.378, barra 2010, e no Regimento Geral do CAU, e, considerando a deliberação da CAU-BR, nº 16, barra 2018, de 12 de abril de 2018, que recomendou a homologação do regimento interno do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Norte, CAU-RN, pelo plenário do CAU-BR, deliberou homologar o regimento interno do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Norte, CAU-RN, 2, remeter esta deliberação ao CAU-RN para as devidas providências, e encaminhar esta deliberação para a publicação no sítio eletrônico do CAU-BR. Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação, Brasília, DF, 25 de maio de 2018, Luciano Guimarães, presidente do CAU-BR. Alguma manifestação? Não havendo em votação. Aberta a votação, por favor, conselheiros. Não, vamos passar. Todos votaram. Fechada a votação. Aprovado por unanimidade dos presentes, com 24 votos. Obrigado a todos. Fechamos os itens da ordem do dia, passamos os assuntos de interesse geral. Conforme combinamos, a prioridade para o item 7.3 e 7.4. Então, conselheiro, comissão de planejamento e finanças, Osvaldo. Osvaldo. Sim. É necessário fazer aqui algumas explicações. O item 7.3 diz respeito à nova forma de pagamento que nós estamos prevendo para os colegas em débito no Brasil todo, com anuidade em débito, dívida com o conselho de uma forma geral. Normalmente, nós fazemos o procedimento, nós temos feito o procedimento do refis. Ocorre que o refis, ele tem um período determinado de vigência, e, além disso, faz parte do conceito de refis, a retirada ou a retirada de algumas, de algumas, aliás, o oferecimento de algum benefício para aquele que resolve fazer o refis, entrar no refis. Essa condição, então, tem prejudicado tanto os colegas quanto o próprio conselho, porque retira, de certa maneira, valores dos UFs, e, quando o colega está prestes, está prestes, às vezes, a cumprir com o seu compromisso, encerra a etapa, a fase, o período de entrada do refis. Então, o conselheiro Wilson trouxe uma proposta em uma das nossas reuniões sobre um parcelamento contínuo, a exemplo do que já existe em outros órgãos da administração pública. Mas é um parcelamento com algumas condições que eu vou solicitar que ele explique mais detalhadamente. Nesse quadro, logo em sequência, logo, nesse quadro que está aí, desculpa, não é esse, é o outro, é no próximo, é nesse. Isso. Nesse quadro que está aí, eu já vou deixar ele inteiro para que o colega Wilson possa explicar, e eu explico por que o Wilson, e não eu, dentro da Comissão de Finanças, atendendo a determinação do conselho diretor, para cada assunto existe um relator determinado, e ele é responsável por conduzir esse assunto juntamente com a equipe de apoio. hoje quem nos apoia é exatamente a assessoria de planejamento, assessoria de finanças e a auditoria interna do conselho. São instâncias assessoras da Comissão de Planejamento. Nesse sentido, então, cada conselheiro que assume o papel de relatar um determinado assunto, conta com o apoio irrestrito de todos eles. Então, por favor, conselheiro Wilson. Bom dia a todos, em especial os presidentes hoje participando dessa plenária. Bom dia, presidente. Em nome do senhor, eu cumprimento todos os nossos colegas conselheiros federais aqui presentes. Pois bem, a gente debateu bastante essa questão da inadimplência na Comissão de Finanças, porque o número é bastante significativo. O sistema CAU hoje, o CAU-BR, todos os CAUs dos Estados, tem uma inadimplência na ordem de 70 milhões de reais, o que é muito expressivo. E dessa inadimplência tem as anuidades que vieram do CREA, migraram do CREA para o CAU, e que nós vamos ter que fazer uma depuração desse cadastro para saber efetivamente quem deve, quem não deve, quem está ainda registrado, quem não está, quem já faleceu. É uma depuração do cadastro que nós vamos ter que fazer. Mas a gente pediu para que fosse segregado o período de 2015 para frente, e constatamos que 2015 para frente o volume está na ordem de 50 milhões de reais. Então, ainda é um número bastante significativo. No sistema atual do CAU, nós temos a resolução 121, que propõe o parcelamento em cinco parcelas. E o que a gente teve de muita reivindicação e muita reclamação é que, muitas vezes, cinco parcelas não resolvem o problema de muitos colegas que querem regularizar a sua situação no Conselho, mas em cinco parcelas ficariam inviáveis. No ano passado, foi instituído o REFIS. O REFIS teve uma característica de isenção de multa, parcelamento, se não me engano, em 25 vezes, mas tinha uma trava, atrasando dez dias, o REFIS era cancelado. E a gente acredita que essa trava foi o grande fator de insucesso na reversão da inadimplência, pois se o colega atrasasse dez dias, cancelava o contrato, ele voltava para a situação de inadimplência. Então, nós criamos duas alternativas. Criar um sistema permanente de parcelamento, ou seja, a pessoa está devendo, ele procura o CAL, na primeira renegociação, dá 10% de entrada da sua dívida total, e parcela o restante em até 12 parcelas, sendo a parcela mínima de R$ 150. Então, pega a dívida e divide por R$ 150, vê quantas parcelas que dá, e até 12. E a parcela é mínima, ele pode comprometer mais também. E isso permanentemente. Se houver um descumprimento desse acordo, por razões diversas, o CAL não vai impor nenhuma condição para fazer novo parcelamento. O colega procura o conselho, só que ele vai ter um majoramento da entrada. Então, na dívida remanescente, ele paga 20% e reparcela novamente a dívida existente. E assim sucessivamente, até ele colocar a sua dívida em dia. E para, Oswaldo, eu acho que não havia mencionado, mas eu vou esclarecer, para este ano, já que esse reparcelamento depende de adequação do SICAL, e isso demanda tempo, então nós não conseguiríamos entregar essa solução ainda em 2018, nós optamos por reabrir. o refis proposto no ano passado, já para o segundo semestre, de forma que os colegas possam buscar solução para resolver os seus problemas já esse ano. E a ideia também é que haja uma ampla divulgação, que o CAL seja proativo na comunicação dos colegas que estão com débito, e oriente, informe dessas possibilidades. que nós tivemos também um feedback bastante significativo de que a baixa adesão no refis foi porque o prazo foi muito curto de adesão, e muitos colegas não tiveram conhecimento em tempo hábil de fazer sua opção. Então, nesse caso, a Comissão de Finanças cria essas duas condições, uma imediata para já resolver o problema de quem quer e está em condições de regularizar seu débito com o CAL, e, a partir do ano que vem, uma sistemática permanente de renegociação, sem ter que ficar aprovando por plenárias, por autorizações especiais, qualquer forma de parcelamento. E, assim, então, a gente atende melhor as condições e faz com que o sistema fique mais amigável com todos os profissionais que, eventualmente, enfrentam situações financeiras difíceis. Então, era isso. Oswaldo e os demais colegas da Comissão, se quiserem fazer suas considerações, eu encerro por aqui. Eu considero que foram, as explicações foram suficientes, principalmente, alertando que o parcelamento só vale realmente a partir do momento que ele virar uma resolução, e tem todos aqueles prazos, que são os prazos regimentais, que serão necessários. Mas, de imediato, nós estamos propondo também o refis, que é uma solicitação de todos os presidentes. O refis, nos moldes daquele, é uma reedição do refis que nós fizemos. Só para complementar. Alô? Eu queria só destacar o seguinte. O que nós temos que tomar cuidado, e que o TCU vai cobrar da gente, é o fato de ficar alongando as dívidas, prorrogando o débito, sem haver uma intenção de pagar, que é a tal rolagem de dívidas. Então, esse mecanismo mostra que, embora seja permanente a negociação, a cada vez que a pessoa busca o cal para renegociar, ele tem um aporte na entrada, para não caracterizar a rolagem de dívida, quer dizer, ficar levando para frente o débito para com o conselho. Era só esse esclarecimento. Obrigado, conselheiro Osvaldo, conselheiro Wilson. Pois não. Desculpa, eu não sei como é que a mesa vai conduzir, mas nós temos vários assuntos, esse é um deles. Eu não sei se a cada assunto se para para discutir com os colegas, ou se apresentamos todos e depois faz a discussão. Aí a mesa decide qual é o caminho. Tem uma vinculação de um com o outro? De certa maneira, todos dizem respeito a pagamentos. Eu acho que é melhor discutir um por um. Agora, eu pedi, então, que o coordenador da PPF anunciasse só os outros, para que a gente tenha informação. Bem, o que nós vamos discutir, o outro assunto a ser discutido, são esses assuntos que diz sobre a cobrança de anuidade de pessoa física e jurídica, que nós estamos propondo que elas sejam feitas em datas diferentes. Ou seja, a cobrança de pessoa física acontece normalmente no primeiro semestre, de janeiro a maio, como é hoje, em cinco parcelas, normalmente. Mas que a anuidade de pessoa jurídica aconteça a partir do segundo semestre, de junho a outubro. A justificativa para isso é que nós entendemos, dentro daquela ideia inicial que foi manifestada aqui na primeira reunião, por todos os conselheiros, de que nós deveríamos adotar ações efetivas que trouxessem, de alguma maneira, alívio aos colegas que precisam cumprir com seus compromissos com o Conselho. nesse sentido que nós construímos essa série de propostas. Ao invés de simplesmente aumentar o percentual de desconto, como havia sido proposto naquele dia, nós resolvemos fazer uma análise maior sobre todos os pontos que fossem possíveis dentro de uma condição, de um encaminhamento natural, regimental, possíveis para aliviar os colegas. Porque esse foi o sentimento expressado naquele dia, naquela manhã. Então, a ideia de separar as datas foi discutir, foi trazida por um colega para a comissão, a comissão respeitosamente discutiu sobre ela e tomou essa decisão. É aquela primeira ali, cobrança de anuidade e tal. A segunda é a questão do desconto no pagamento à vista. Havia uma sugestão naquele dia que fosse feita o pagamento, aliás, sugestão não, hoje nós praticamos os 10% para o pagamento à vista. E havia uma sugestão que fosse para 15% naquele momento. Nós trouxemos aqui todas as explicações justificativas de que não era possível fazer neste ano, por uma série de questões regimentais, de impedimentos regimentais. E, sendo assim, nós estamos propondo já para o próximo ano, por isso também era um compromisso da comissão, entendendo e respondendo aquele sentimento que ficou patente naquela manhã aqui, que é o de aliviar a vida dos colegas. Eu vou pedir para a conselheira... Aliás, depois eu vou pedir para a conselheira Nádia explicar melhor a questão do desconto, por que é que nós fizemos em duas etapas ali. E o outro assunto é um assunto que ainda tem uma restrição jurídica para acontecer. Nós não chegamos a uma conclusão ainda e foi conduzido pelo conselheiro, pelo relator Raul Gradim. Mas, como ele não teve ainda uma decisão definitiva, nós só trouxemos para dizer, olha, está em estudo essa condição. E a condição é de concessão de um desconto para aqueles colegas, pessoa física, que possuam uma empresa e que, então, por conta disso, eles têm duas anuidades a pagar, duplica a anuidade. Essa demanda chegou também através de colegas e a CPFI se debruçou para fazer uma análise. Verificamos que, de um ponto de vista econômico, isso não traz grandes prejuízos. Mas existem impedimentos legais que ainda não foram totalmente esclarecidos e que não nos dá segurança para trazer em plenário. como sugestão, é bom que se diga que a tese de trazer essas propostas aqui é para receber, primeiro para discutir em uma reunião mais ampliada como essa, e depois elas vão se transformar em uma resolução em substituição a 121, naturalmente. Todos entendem isso. Nós não estamos aprovando nada aqui, apenas recebendo um sim, um aceno de que, olha, o caminho está livre, continue nesse sentido. Então, eu vou pedir para a conselheira Nádia, que é a relatora desse assunto específico, que é dos descontos para pagamento à vista. Por favor, conselheira Nádia. Por favor. Não, eu acho que agora é melhor discutir o primeiro ponto e depois anunciados já todos os comunicados dos três pontos do trabalho da Comissão de Planejamento e Finanças. Passamos à discussão do item... Certo. Conselheira Nádia está... Olha o som para a conselheira Nádia, por favor. Tem? O assunto... Um esclarecimento para a discussão, por isso, presidente, eu me permiti levantar essa questão de ordem, pelo seguinte, não se trata de um assunto atrás do outro. A CPFI estabeleceu um conjunto de medidas para acolhimento dos nossos egressos, os nossos arquitetos que não se sentem acolhidos no CAL. Eu acho que essa é a essência desse pacote de medidas. Então, não se trata de uma ou outra. Eu acho que seria importante, essa plenária ampliada, perceber que isso é um conjunto de medidas que faz com que os arquitetos se sintam mais acolhidos. Então, eu acho que não dá para a gente discutir um ou outro. Eu acho que tem que dar um voto de confiança para esse pacote de medidas. Temos o respaldo da equipe de assessoria que mostra a importância do balanço financeiro dessas questões. Eu acho que vamos discutir pontos, eu acho que todo mundo vai ter o que dizer, mas a importância é a gente acolher o maior número de informações para ajustar esse pacote de medidas. Então, essa questão do desconto tem a ver com a demanda do Rio de Janeiro na nossa primeira plenária e a percepção de que esse conselho quer efetivamente acolher da melhor forma os nossos arquitetos. Com essa explicação, está vencido o segundo ponto, o conselheiro Oswaldo, em termos de explicação? Bom, eu entendo que a conselheira Nádia fez uma sugestão de que a gente analisasse o todo. Por isso que eu submeti à mesa, o que a mesa acha melhor. Eu também acho que o ideal seria análise do todo, os colegas anotam o assunto, o tema, e a gente discute depois, porque, em essência, é a alteração da resolução 121 que nós estamos propondo aqui. Mas a mesa fica à vontade para decidir. Então, vamos atender à sugestão da comissão, vamos discutir em bloco os três pontos. Isso. Então, solicito à conselheira Nádia que faça a explicação sobre a questão do desconto de pagamentos à vista, que só falta essa explicação. Não tem grande explicação. Em janeiro, 15%, em fevereiro, 10%. Foi o que nos foi possibilitado pela equipe de assessoria financeira. Não tem grandes explicações. Vamos direto ao debate. Obrigado, conselheira Nádia. Obrigado. Na realidade, realmente não tem. Sim, mas é importante dizer que nós fizemos, sim. É lógico que uma redução desse porte traz uma redução, aumento do desconto traz uma redução de receita. Os estados estão aqui, e é importante que se diga isso. Mas nós fizemos uma avaliação boa e vimos mais benefício do que prejuízo. E é natural, os presidentes estão aqui, e têm condição de dar a sua opinião também. Do ponto de vista técnico, jurídico, não tem problema, mas do ponto de vista técnico, a nossa avaliação é que isso é uma forma, inclusive, de atrair os colegas, de nós arrecadarmos, essa palavra ninguém gosta, mas a CPFI tem que tratar disso, de arrecadarmos mais cedo, garantir mais cedo o ingresso de recursos. Então, tem uma série de vantagens que a gente analisou e atende àquela perspectiva que nós sentimos naquele dia, naquela manhã aqui, que é da maioria. Obrigado, conselheiro Oswaldo. Tem inscrito aqui para discutir? Giovanni Evelisse, Ednezer, Napoleão e Zeferino. Os presidentes têm direito à palavra também, pode se manifestar. O conselheiro Napoleão já se escreveu? O conselheiro Matusalém. Presidente, só uma parte que o conselheiro Oswaldo falou. É importante, Oswaldo, colocar a questão do impacto financeiro dessa redução, que foi feito o estudo. Eu estava nessa reunião, mas na próxima que a Madalena, se não me engano, trouxe um pequeno relatório sobre a questão do impacto financeiro, eu já não estava presente. Mas é um ponto importante a ser colocado para que os presidentes saibam o quanto isso vai atingir os causos UFs. Não sei se temos aqui os demonstrativos. Nós não temos. Então, isso pode, inclusive, como não é uma resolução ainda, é só uma discussão, isso pode ser avaliado quando da apresentação da resolução. Aqui nós estamos apresentando as intenções para que a grande maioria decida. é possível para cada presidente, no seu estado, fazer essa verificação até de imediato. Então, não sinto necessidade de trazer esse demonstrativo aqui, porque cada um sabe quantos profissionais tem e o que significa isso, e o que pode significar os 15% no primeiro mês e os 10% a partir do próximo. Certo? Nós não temos aqui esse número, viu? Não tem aqui agora. Não, mas não tem aqui. Eu não tenho agora. Alô. O presidente, senhora, eu queria só fazer um reforço nessas falas, é que a nossa preocupação na comissão foi exatamente avaliar a situação e, quando houver impacto no estado, na arrecadação do estado, submeter o estado para a doença. Quer dizer, o CAL não vai tomar uma decisão contrariando aquilo que os estados veem como negativa para a sua gestão. Então, a tranquilidade eu quero que seja instalada, no sentido de que nós estamos fazendo isso tudo, olhando os impactos positivos, os impactos negativos, e, obviamente, como concessão de desconto consiste em você reduzir receita, vai requerir a anuência de todos os estados para que a gente, cada um avalie a sua situação e a sua condição de conceder. Por isso que a gente traz o balanceamento com a inadimplência. Quer dizer, você pode conceder desconto para um lado, mas você também pode fazer uma arrecadação maior do outro e compensar esses benefícios. Só para esclarecer. Obrigado, conselheiro Wilson. Então, feita a expulsão pelos membros da CPFI, a conselheira Nádia ainda quer se manifestar. Foi, não, conselheira? Demora um pouco, agora sim. Ontem nós homologamos a recondução do nosso ouvidor. Eu acho que uma contribuição dele seria importante para ver se a gente está no caminho certo. É só isso que basta? Quais são as outras demandas dos nossos arquitetos? Obrigado, conselheira Nádia. Concluída a manifestação dos membros da CPFI, nós vamos passar à discussão em plenário. Está escrito o conselheiro Giovanni. Alô? Bom dia a todos. Presidente, eu fiz aqui alguns apontamentos. O primeiro dele é de um assunto que não está sendo tratado aqui. Em Santa Catarina, nós estamos fazendo a cobrança dos profissionais que eram jubilados no sistema do CREA. E quando nós iniciamos a nossa jornada do CAU, eles ficaram com unidade em plenso, porque as resoluções ainda não estavam claras sobre jubilamento ou não. Hoje nós temos profissionais de 85, 84 anos inconformados com essa situação, porque, na verdade, eles já estavam fora do mercado de trabalho, não operavam mais dentro do sistema, e hoje apareceu uma dívida de que eles nem imaginavam que tinham conhecimento. Então, eu acho que é importante nós tratarmos esse assunto com bastante critério e responsabilidade, porque fica, me parece, até um assunto bastante indigesto para um conselho que está se criando, querendo falar com a sociedade. O CAU Santa Catarina, particularmente, tem uma visão de que tem que cobrar. Nós questionamos isso, alguns de nós. Então, eu acho que é uma discussão para fazer a nível nacional. É um problema que nós estamos enfrentando. Outro problema é sobre o parcelamento de todas as dívidas. Provavelmente, nesses 70 milhões de dívidas, existem dívidas fiscais também. Aqui quem chamou a atenção foi o conselheiro Ricardo Fonseca, para que a gente, talvez, nessa criação de uma resolução de um refis, possa ser um refis geral, para todas as pautas, porque nós, então, resolvemos esses assuntos sobre parcelamento de dívidas com uma resolução só, evitando que a gente tenha que criar uma outra daqui a pouco, ou que nós, e aí também contribuindo para que nós possamos colocar esses valores dentro do sistema, digamos assim. Depois, também, aqui parece que já foi falado pela CPFI, que eu acho que é bastante justo, que as empresas onde os sócios são arquitetos e urbanistas, que esses profissionais ou essa empresa tenham desconto, em função de que esse profissional já também contribuiu com a sua anuidade. Às vezes, são cinco ou seis sócios que contribuem com a anuidade, e depois também com a pessoa jurídica. Então, vale realmente, parabéns à CPFI por imaginar essa situação, ou procurar uma solução para isso. Bom demais, eu acho que eram essas as minhas colocações e contribuições. Então, obrigado aí. Obrigado, conselheiro Giovanni. Na sequência, conselheiro Eveli. Exato. Não, eu, as inscrições, ainda durante a apresentação, os conselheiros pediram a manifestação. Na sequência, conselheira Eveli. Presidente, só um esclarecimento. Pois não. Por favor. Eu estava na discussão da CPFI, e só para lembrar o que foi discutido a respeito do refis, é o seguinte. O que estava acontecendo é que muitos colegas aderiam ao refis, pagavam a primeira parcela, e emitiam suas RTs, tiravam seus atestados, e assim que a situação dele estava resolvida, ele parava de pagar. Então, tem uma questão também de má fé de alguns colegas envolvidos nisso. Por isso que chegou à conclusão que o refis não seria a melhor alternativa. e foi proposto o sistema de parcelamento. É só para esclarecer. Obrigado, conselheiro Zé Ferino. Desculpa, conselheira Evelize. Conselheiro Zé Ferino é membro da CPFI. Eu vou pedir agora que a gente atenda a sequência de inscritos. Nós temos inscritos Giovanni, Giovanni já falou, Evelize, Ednésia, Napoleão, presidente do CREA-Ceará, Zé Ferino, do Calceará, o negócio me perturba. Matusalém, Marcelo, presidente do Cal Maranhão, Tiago, presidente do Cal RS, conselheiro Carlos Fernando e conselheiro Eduardo. Pois não. Inscrito o Danilo do Cal Maranhão. Desculpa. Maranhão já está inscrito. Conselheiro presidente Marcelo. Danilo do Cal MG. Alô. Pois não, conselheira Evelize. Obrigada, presidente. Bom dia a todos, colegas. Bom, queria que o conselheiro Wilson só me esclarecesse um pequeno ponto com relação a esse valor fixo da parcela mínima de R$ 150,00. Se a resolução prevê, naturalmente, acredito que sim, acho que só não foi especificado, vai sofrer também reajuste, de acordo com o que a nossa anuidade também sofre. Porque isso daqui a um ano, dois, esses R$ 150,00 de parcela mínima, há que ser reajustado. Imagino eu, queria só esse esclarecimento. E queria, presidente, fazer uma colocação que o presidente Ricardo colocou. Eu imaginei que eu ia passar a palavra para ele, concedendo uma parte, mas eu estou vendo o presidente se inscrevendo, independente dos conselheiros federais. Então, já para adiantar a questão, eu queria que a comissão esclarecesse, Nádia, Osvaldo, Zé Ferino, por que desses 15% para desconto e depois 10%. Pelo seguinte, para o profissional, isso é uma questão que o presidente Ricardo Vidal nos traz, sobre o impacto que foi colocado para haver a manifestação, o impacto financeiro nos Caos UF. Para o profissional, 10% de desconto ou 15%, talvez, talvez, não seja tão significante essa diferença, mas na receita de arrecadação total, essa diferença de 5% de arrecadação para um Caos UF tem um impacto. Então, se a anuidade já se pratica 10% como estímulo para um pagamento à vista, dentro do prazo, ou mesmo para depois um parcelamento, acho que vai ser natural haver um questionamento dos próprios colegas profissionais, por que também não vai se estender esses 15% para a anuidade? E a gente vai começar a perder receita, sobretudo para os Caos básicos, que têm que desonerar o fundo de apoio, e para os Caos médios que vivem naquele limite que eu tratei ontem aqui de trazer. Por favor, obrigada. Eu explico. Na verdade, a ideia é discutir, em uma reunião ampliada, com aqueles que sofrem diretamente o impacto, que são os presidentes. Tanto eu quanto o Wilson, que fazemos parte dessa comissão, fomos presidentes e sabemos exatamente o que significa cada uma dessas decisões. Ocorre que, na primeira reunião do ano, os colegas conselheiros que estavam aqui aprovaram uma iniciativa, sinalizaram positivamente no sentido de uma iniciativa de aumentar o desconto. Isso não é uma invenção da CPFI. Isso foi um sentimento que pairou aqui. Todos estão aqui para confirmar. Naquele dia, todos, com a exceção de alguns, se manifestaram exatamente por isso. seria uma forma de acolher os profissionais, uma forma de melhorar a situação deles. Então, todos estão aqui. Esse foi o sentido dessa proposta, que deve ser discutida. Eu tenho um número aqui, eu não tinha antes, tenho agora. Quando nós fazemos, se nós definirmos pelo desconto direto de 15%, o impacto é em torno de, em média, 2% na arrecadação. Esse número é um número importante para os presidentes. Quando nós trabalhamos com as duas condições, ali, de 15% e 10% na sequência, ele vai de 3% a 4% em média. E aí fica na avaliação dos presidentes. Exatamente o objetivo é esse. É promover essa discussão para verificar o que é que o Brasil quer. Porque na primeira reunião, o Brasil disse o que eu queria. Então, agora, confirmam ou não. É isso. É isso. É importante deixar claro. Não adianta vir aqui para uma plenária e colocar uma posição e depois alterar essa posição. Então, o que nós estamos pedindo aqui é avaliem, analisem. Isso não virou resolução. Isso não é resolução. Isso é uma intenção. Apenas uma intenção. Desde o primeiro momento, eu tenho colocado isso. A CPFI está consultando ampliadamente o que está pensando. É isso. Obrigado, conselheiro Oswaldo. O assunto é da maior importância para o conselho, para os profissionais. Temos muitos inscritos, mas nós quisemos trazer esse assunto antecipadamente nessa plenária porque estamos todos aqui conselheiros e presidentes de KUF. Na sequência, conselheiro Edneza. Faltou a resposta para a conselheira Evelisse. Ela fez o questionamento do valor da parcela. Pois não, conselheiro. É só reforçando o que o Oswaldo disse e eu acho que é um novo modelo que a gente está trazendo de gestão do CAO-BR com o apoio do presidente Luciano que é a democratização das tomadas de decisão. Quer dizer, não adianta a gente aqui se reunir entre cinco conselheiros tomar decisão que vai refletir a vida de todos os causos dos estados todos. Então, a gente tem essa preocupação de compartilhar as situações. houve a proposta acolhida pela plenária de estudo, a CPF está estudando, tem impacto financeiro, com a preocupação da conselheira Evelisse, é bastante pertinente, tem impacto financeiro. Agora, não adianta cinco tomarem decisão, depois o pleno aqui voltar a aprovar. Está levando a todos os estados, cada um vai ter que sentar, analisar a sua situação, a nossa assessoria técnica vai passar essa informação e a decisão final, como Oswaldo colocou na hora de fazer a resolução, vai vir realmente a posição, que é uma posição de consenso que vai atender a todas as unidades de apliração. Com relação à parcela de 150, conselheira Evelisse, a gente está, por princípio, não aplicar reajuste, porque já está na consolidação da dívida, já estão todas as multas, juros, relativos à inadimplência, à falta do pagamento. Então, nós estamos juntando tudo isso aí, dando uma condição de resolver o problema. Então, no primeiro momento, salvo se não houver nenhum impedimento de ordem jurídica, a nossa discussão foi com o quê? Fizesse essa forma para resolver a questão da retomada do pagamento, da regularização dos profissionais, porque eu acredito que um profissional que está atuando e está com débito, ele fica numa situação desconfortável, porque o pagamento do conselho é uma condição exigida para você exercer a profissão. E, considerando também que nós vivemos hoje índices inflacionários muito baixos, eu acho que essa abrimão da correção em 12 meses não tem um impacto significativo, considerando que é muito mais positivo a reversão da inadimplência do que tentar compensar eventuais perdas, que é muito próximo de zero. Então, esse é o encaminhamento que a comissão está conduzindo, se não houver nenhum problema jurídico, eu creio que vai prevalecer. Conselho Elio Velizio, ainda? Só uma questão de ordem. Se essa proposta tem a intenção de vir a ser uma resolução substitutiva a 121, eu acho que, se não é de um ano, deve ser pensado qual o prazo mínimo para esse reajuste, senão, daqui a um tempo, a gente vai estar com uma nova resolução para substituir uma resolução que vai se tornar obsoleta. A gente tem que começar a pensar em deixar as resoluções de forma que elas, por si só, já tragam mecanismos de adequação ao longo do tempo. Senão, a gente vai estar todo o tempo revendo resoluções com questões, digamos assim, elementares, não dizem respeito a questões de inovações de usos, ou de tecnologias, ou de atribuições profissionais. É só essa questão que me preocupa. Obrigada. Obrigado, conselheiro Ivelisse. Por favor. Eu acho importante a colocação da Ivelisse. Desculpa, presidente, eu acho que está no bujo da discussão. Eu quero pedir que se atenham o tempo. Claro. A nossa equipe financeira está, certamente, já está ouvindo e vai levar em consideração na formulação da resolução todas essas contribuições. É exatamente para isso que nós trouxemos, para receber contribuições. Obrigado. Obrigado, conselheiro Oswaldo. Na sequência, conselheiro Adnesa. Olha o som, conselheiro Adnesa. Bom dia a todos, bom dia a todos os presentes. Quero aqui saudar os colegas da Comissão de Finanças, porque eu, como apoiador da proposta inicial que foi colocada na primeira plenária, lembrei lá que nós temos o nosso Brasil oficial e o Brasil real. E eu acho que, com muita maturidade, a Comissão de Finanças chegou a um bom senso e a um consenso do que nós estávamos propondo e alardeando os quatro ventos, que seria atender o apelo dos colegas da comunidade dos arquitetos. A pergunta que eu faço ao colega Wilson, na questão do desconto da parcela mínima, do desconto e da parcela mínima, mas o coordenador das finanças já aqui nos bastidores já me deu uma resposta. Se essa parcela, ela poderia ser proporcional, por exemplo, hoje a anuidade, R$ 500,00 no máximo de parcelas de 5,00, vai dar uma parcela de R$ 135,00, alguma coisa, se ela não poderia ser condizente com a parcela mínima do parcelamento normal. Esse era um ponto. Talvez haja toda essa questão de contribuições, impostos, toda a parte contábil possa chegar nos R$ 150,00, mas acho que seria da comissão pensar se poderia chegar no valor condizente com o parcelamento normal. Quanto à questão da diminuição de receitas, eu não sou da área, mas eu tenho certeza de que se há um impacto financeiro no primeiro momento e que os CALs possam estar preocupados, eu acho que a disponibilidade do CAL de atrair os colegas aos pagamentos e às regularidades vai fazer com que essas receitas aumentem. O Rio Grande do Sul já está sinalizando isso, já está apontando isso, e o presidente depois poderá detalhar. Então, eu acho que o impacto financeiro assusta num primeiro momento, mas num segundo momento vai haver essa resposta e esse retorno, e eu acho que vai haver esse equilíbrio, essa é a minha visão. Então, eu quero saudar aqui a todos os colegas, a pessoa do coordenador da finanças, porque chegou a um contento do que nós tantos estamos querendo para a comunidade. Na questão da parcela ainda, a mesma coisa do valor de R$ 130,00, para tentar equilibrar os R$ 150,00, R$ 130,00, alguma coisa, o colega aqui do lado me incomoda de saber se a gente poderia ver uma redução de 10% para 5%. Apenas questionamentos a serem refletidos para ver se isso é viável ou não, no intuito sempre de atrair, de fazer com os nossos colegas retomem a vida normal, pagando e aumentando as receitas paulatinamente. Então, é brilhante, parabéns, eu dou a mão a palmatória que a comissão e os colegas não podiam ser diferentes, eu sabia que isso ia acontecer, mas cedo ou mais tarde, fizeram um excelente trabalho e estão atendendo os nossos colegas. Obrigado. Obrigado, conselheiro Adineza. Presidente Napoleão, do Calceará. Eu acho que a intenção da comissão é, logicamente, facilitar que as pessoas fiquem em dia com o conselho. Então, essa é a maneira de incentivar. Acho que esse é o objetivo. mas eu creio que um plano como esse, ele tem que ter como demonstrativo de efeito o aumento da arrecadação. Quer dizer, se a gente faz uma política de desconto, é no sentido de aumentar a arrecadação, e não de diminuí-la. Porque nós não podemos diminuir a arrecadação porque temos compromisso. Esse recurso, ele é obrigatório por lei para mantermos um sistema de fiscalização, de operações, de regulamentação de uma profissão. Então, esse sistema tem um custo. E esse custo vem, segundo a lei, justamente dessa arrecadação, prioritariamente, na prática, dessa arrecadação de taxas e anuidades. Então, é preciso comprovar que, com essa política, o CAL vai ter um aumento de arrecadação. Se com essa política o CAL tiver uma diminuição da arrecadação, então, ela não é razoável. Ela se torna um risco. Nós não podemos correr risco porque esse recurso, ele não é nosso, não é na nossa vontade. É necessidade de mantermos uma estrutura funcionando. Não podemos entrar em colapso. Nós temos folha de pagamento, nós temos despesas, todos os CALs, inclusive o CAL-BR. Então, é preciso que o estudo demonstre que vai haver um aumento de arrecadação. Me preocupa quando a gente lança essa ideia em maio, em pleno processo ainda de cobrança de anuidades e de atrasos vigentes, que hoje o parcelamento é até de cinco vezes. Eu consegui que alguns profissionais inadimplentes parcelassem cinco vezes. Mas, de repente, se se sabe que ano que vem vai ser de 12 vezes, talvez alguém faça um raciocínio de que é melhor deixar a dívida para pagar no ano que vem. Então, a gente tem que ter cuidado quando a gente lança essa coisa muito antecipadamente, porque gera uma expectativa e talvez essa expectativa até aumente a inadimplência. Olha, se eu posso pagar de 12 no ano que vem, por que eu vou pagar? Outra coisa em relação a descontar. Se vai ter um desconto de 15%, por que não então eu deixo de pagar esse atual, que eu já perdi até os 10%, e pago com 15% ano que vem e passaram de 12 vezes. Então, a gente tem que ter cuidado, porque, na verdade, quer dizer, a nossa política não é, digamos assim, acolher o profissional. Nós somos o Detran. Detran não defende motorista. Nós não somos aqui um sindicato, nós não somos aqui uma corporação. Nós defendemos o interesse público. E a obrigação de pagar é uma obrigação inclusive ética, porque é o reconhecimento de que essa profissão foi delegada a ela o poder de autorregulamentação. Ou então desregulamenta. Então, temos que discutir esse princípio. Então, eu defendo que esse trabalho seja feito de maneira discreta pela comissão. Os presidentes podem participar e discutir através dos nossos meios de comunicação interna. Mas não é interessante apontar essa perspectiva agora como uma saída. quanto à inadimplência, eu estou fazendo um estudo no Ceará. Me parece, pelo que eu vi até agora, que não diz respeito exatamente a uma carência econômica. Em muitos casos constatados, as pessoas estão operando o sistema, fazendo o RRT há muito tempo e jamais pagaram uma anuidade. E aquela velha história que falou o colega conselheiro de se pagar uma parcela e deixar a coisa para lá e aí vai conseguindo a certidão de acervo técnico. O que eu acho complicado é que o inadimplente pode operar o sistema. Isso é muito complicado. Eu sei que há um princípio em relação a essa ideia, mas eu acho que esse princípio pode ser questionável. Porque se todos fazem assim, como é que vai funcionar esse sistema? Se todo mundo pode operar sem pagar e se realmente houver uma desobediência civil, um lockout, um lockout geral, não, não vamos pagar mais nada e vamos ver o que vai acontecer. Então é preciso que a gente trate isso, não de maneira, digamos assim, um tanto paternalista, um tanto corporativista, mas considerando as nossas responsabilidades e recursos necessários. É isso. Presidente, mais uma questão de esclarecimento, por favor. Por favor. Bom, eu acho que... Nós vamos pedir para que mantenham o tempo, senão Napoleão extrapolou. Então, só um esclarecimento, Oswaldo. Conselheiro Zé Ferino, o conselheiro Oswaldo pediu antes, por favor. Eu entendo que o presidente Napoleão atropelou algumas visões aí. A primeira delas é que o sentimento expressado pela maioria dos conselheiros aqui foi esse que a CPFI está perseguindo. Essa é a primeira questão. A segunda é que não há aquela condição, a condição de um colega deixar de pagar esse ano para obter os 15% ano que vem. Não existe isso. Se ele deixar de pagar esse ano pensando que vai ter um abatimento de 15%, ele está enganado. Pelo contrário, ele vai entrar lá no parcelamento ou no refiz. Se vigindo o parcelamento da forma com que está proposto, ele, inclusive, tem que desembolsar inicialmente 10% da dívida total, se ele não cumprir esse parcelamento na volta, no retorno do parcelamento, ele novamente tem, todas as vezes que ele for parcelar, ele tem que pagar os 10%, e a dívida vai crescendo. Então, bem, essa é uma questão, só para esclarecer uma situação que talvez o presidente não tenha percebido. A outra questão que eu acho importante é existe, por necessidade legal, uma ação de todos os UFs, no sentido de buscar aqueles recursos, aquelas inadimplências desde 2012, por conta da condicionante de improbidade que o presidente pode entrar se ele não fizer a cobrança. Então, isso já existe, é uma situação paralela. O que nos convenceu a caminhar nessa proposta é que, primeiro, a praticidade do sistema, a praticidade do sistema em que o parcelamento é contínuo, não há necessidade de reeditar, lógico, e que, tomando os cuidados que a conselheira Invelize sugeriu, de fazer a correção, vai haver uma condição perene, eu vou dizer assim, vou usar esse termo, perene de amortecimento dessa dívida. Essa é a ideia. Então, a outra condição que o colega coloca é uma análise dos benefícios. econômicos. a análise seria dos benefícios econômicos. A definição, olha, será que nós vamos arrecadar mais do que nós vamos deixar de arrecadar? Vamos abrir mão? Quer dizer, essa relação, sinceramente, nós não temos ela da forma técnica, mas há um sentimento muito grande entre todos de que na medida em que você apresenta uma predisposição para o colega, ele responde melhor. O refis não tem feito isso, aí você tem razão. No refis se abre mão de muita coisa, de taxas. E ainda assim, o retorno tem sido muito pouco, aquele prazo de 25 meses, tudo aquilo, nós analisamos, aí realmente não dá retorno. mas tecnicamente ainda não tenho condição de dizer para vocês, olha, essa abrimão de 2% vai nos trazer 5, 10, ou 4, não tem, sinceramente não temos. Vou adotar esse cuidado com a equipe técnica, com os conselheiros, nós vamos adotar esse cuidado, porque eles são totalmente pertinentes, conselheiro, claro. Então eu agradeço inclusive a contribuição. Obrigado, conselheiro Oswaldo. Conselheiro Zé Ferino, por favor. É, só completando o que o colega Oswaldo colocou, é bom ter esse entendimento da diferença clara entre refis e parcelamento. O parcelamento, ele não está abrindo mão de nenhuma receita. Todo júri, toda multa vai ser cobrado dentro do parcelamento. E cada vez que a pessoa voltar a ficar inadimplente, vai ser recalculado o júri e a multa. Então a gente não está abrindo mão de receita nenhuma. em relação a isso. Só para deixar isso bem claro. E uma contribuição que os presidentes podem trazer para a comissão é justamente até o que o presidente Daniel aqui está fazendo no momento, é saber de quantos colegas que pagam à vista em seus estados para calcular esse impacto. Por exemplo, aqui no DF, dos 5 mil colegas inscritos, 2 mil e poucos pagam regularmente. E desses 2 mil e poucos, a questão é saber quantos pagam à vista e calcular esse impacto de desconto de 10% para 15% representa R$ 26,00 para cada um, mas que para o CalUF pode ser significativo. Obrigado, conselheiro Zé Ferino. Conselheiro Wilson quer... Questão de ordem. Eu tenho uma questão de ordem para facilitar nossos trabalhos e a gente sempre reclama que precisa de tempo. Eu acho que aqui a CPFI está aqui para ouvir. Estou muito contente de estar ouvindo. Não, não estamos aqui para defender o que a gente fez, a gente está aqui trabalhando. Então, vamos ouvir e a gente responde depois em bloco e porque senão a gente fica muito fragmentando a nossa evolução da reunião. É uma sugestão, presidente. Conselheira Nádia, membro da CPFI, faz uma proposta aos membros da CPFI para que haja primeira manifestação do plenário e depois a comissão faz um apanhado e fecha o... Ok, Osvaldo, Wilson e demais membros. Tá bom? Obrigado, conselheira Nádia. Conselheiro Matosalem, na sequência de inscrições. Bom dia a todos. Eu me recordo que quando do surgimento desse tema lá no início do ano e foi trazido para cá, para a plenária ampliada, foi solicitado que se fizesse o estudo acerca, dentro daquilo que o Napoleão acabou de falar, o número dos arquitetos que devem anuidades, mas que continuam operacionando o SICAL com a emissão de RRTs. E esses dados foram levantados pelo departamento técnico do CAL e nos foi apresentado e fazendo um filtro rápido aqui, nós temos cerca de 7 mil profissionais devedores de anuidades operacionalizando o SICAL, dos quais, um filtro rápido aqui, 50 já emitiram até então mais de 2 mil RRTs. Nós temos 50 arquitetos que devem anuidades de anos anteriores e que somados estes RRTs chegam acima de 2 mil por profissional. 50. Total são 7 mil arquitetos. então paralelo a essa discussão do desconto da sustentabilidade financeira, paralelo a isso é preciso o CAL-BR junto, o CAL, vamos acabar com esse negócio também, CAL-BR, CAL-F, nós para lá, vocês, não, o CAL, nós aqui em plenárias, presidentes e conselheiros federais, se atentar para essa situação, ter um processo de cobrança mais contundente e eficiente e não a cargo de cada CAL estadual. Porque houve um questionamento no sentido do seguinte, como é que é feito este bloqueio ou este aviso de bloqueio que seja, a gente precisa trabalhar essa informação, primeiro vai se emitir um aviso, depois vai de fato bloquear o acesso ao preenchimento do RRT, isso precisa ser operacionalizado de modo nacional no CICAL e não como é hoje estabelecido que é feito todos os CAL devem fazer o seu processo de cobrança administrativo, mas a gente sabe que perfeitamente que isso é organizado cada qual a sua maneira, não funciona. Se o acesso é via nacional CICAL, esse aviso e essa cobrança deve ser dessa forma. Então eu trago essa informação porque foi uma situação, uma das justificativas pela solicitação do desconto é que nós tínhamos profissionais em estado quase que de carência total de não conseguir pagar. A gente sabe que há casos assim, mas é quantos por cento dos profissionais? Paralelo a isso, nós temos aqui, 7 mil profissionais operacionalizando no CICAL, devedores desde 2012, alguns deles, com 250 RRTs, sem nenhum tipo de cobrança, aviso, bloqueio. Então quando se fala lá, nós estamos questionando se o 5% vai trazer um déficit aos KUF e tal, vamos atrás dessas situações que com certeza esse montante aqui já cobre muita coisa. Então é só nesse sentido. Vamos ter um sistema de cobrança nacional, eficiente e organizado para todos. É isso. Obrigado, conselheiro Matos Alen. Conselheiro Marcelo, presidente Marcelo do Maranhão. Bom dia. Observando o que foi dito sobre esse tipo de parcelamento, a gente vê um fator que todos colocam. A continuidade do exercício da profissão inadimplente. Ela é recorrente, eu acho, em todos os estados. Essa questão de um determinado nível para chegar a um bloqueio, como foi dito, e observar melhor que essa inadimplência a gente tem visto ao longo desses anos, o quadro que a gente fez no Maranhão, é que ela vem saindo de 20% e está chegando à base de quase 38%. Nós temos 1.200 lá no Maranhão e 476 estão com algum tipo de inadimplência. E esse modelo que a gente vem aplicando não tem surtido efeito. haja visto esse furo que tem de continuidade do exercício, como foi dito agora há pouco. Então, a base contundente também de uma nova proposta é dar uma regulamentação de um prazo específico para esse tipo de parcelamento e buscar dentro dele um modelo de bloqueio com data, realmente, para que os profissionais se sintam prestigiados ao trabalhar, porque a gente tem dois problemas. O que não paga, o que é inadimplente e o inadimplente que se sente lesado de descontentamento. De ver que outros que não pagam conseguem exercer tão bem a profissão quanto ele. Era essa colocação que eu queria fazer. Observar nesses pontos para a nova resolução, se tem cabimento a colocação do bloqueio, sim, em um prazo específico para essa adesão, porque a gente precisa fazer receita realmente este ano. Existe uma queda muito grande da economia e a gente precisa fazer receita e dar um prazo específico porque se fizer um parcelamento completo, a gente cai no mesmo modelo de gestão pública que tem de inadimplência da Receita Federal. A gente vai chegar nos mesmos níveis de contrair os débitos que a Receita tem. se a gente ficar sem ser um pouco contundente, a gente vai cair nos mesmos níveis. Obrigado. Obrigado, presidente Marcelo. Presidente Tiago, do Rio Grande do Sul. Bom dia a todos, presidente, colegas conselheiros, colegas presidentes. Queria parabenizar o trabalho da comissão e sugerir alguns encaminhamentos, algumas proposições. O primeiro ponto é o entendimento nosso de que a grande maioria dos colegas inadimplentes eles querem efetivamente pagar, eles querem efetivamente saudar essas dívidas, então facilitar e melhorar as condições de pagamento eu tenho certeza que vai aumentar a quantidade de profissionais que vão regularizar a sua situação. Segundo ponto muito bem colocado pelo colega Matusalém é com relação ao fechamento das portas do SICAL. Quem não está em dia está irregular, não pode estar desenvolvendo um trabalho, então o que o colega Marcelo coloca também, ou seja, quem paga se sente lesado, se sente trouxa por estar pagando, enquanto uma quantidade grande de profissionais segue exercendo a profissão sem estar em dia. Então tem que ser fechado imediatamente a porta do SICAL, o acesso ao SICAL, a emissão de RT. E finalmente uma sugestão também para ser analisada, comentei aqui já com o conselheiro Oswaldo, é a possibilidade de que a anuidade das empresas seja transformada em um registro, ou seja, a empresa paga uma vez para se registrar e não precisa pagar anuidade anualmente. Então essa possibilidade pode ser verificada junto ao jurídico, eu acredito que é uma iniciativa que traria para a legalidade uma quantidade muito grande de empresas que hoje atuam e não estão registradas no CAL e entendo que é algo importante. Também nesse sentido uma preocupação que nós temos que ter com o registro das empresas individuais. Então o CAL tem que, por um lado, não pode onerar os colegas com a dupla, o duplo pagamento de pessoa física e pessoa jurídica nas pessoas jurídicas de empresas individuais, mas por outro lado temos que ter a preocupação de não estar incentivando a criação de uma PJ individual para mascarar muitas vezes uma relação trabalhista nos escritórios, nos grandes escritórios em geral. Então também temos que ter uma preocupação nesse sentido de como é que nós vamos tratar os colegas que têm uma empresa individual para não sobre tributar a sua atuação, mas também sem que o CAL esteja incentivando esse tipo de prática. Obrigado. Obrigado, presidente Tiago. Conselheiro Carlos Fernando. Bom dia, presidentes, que eu ainda não encontrei, colegas conselheiros, nobre mesa, presidente. Eu gostaria de trazer dois assuntos. Primeiro, naturalmente, que se refere à questão que eu trouxe na primeira plenária em que estive presente e agradecer bastante à CPFI que considerou o nosso pleito, que não era só nosso, do Rio de Janeiro, volto a insistir, foi um grande abaixo-assinado que trouxe mais de mil assinaturas e que esse desconto vai valer para o ano que vem. a concessão, eu não sei porquê, 50%, mas para a PJ também é bem-vinda. E, na verdade, essa é a primeira questão que eu trago, é que nós vivemos uma situação em que a lei nos obriga a aumentar anualmente a nossa anuidade, embora seja um pleonasmo, mas, enfim, e nós procuramos então esses artifícios de oferecer descontos e eu gostaria de, então, CPFI, convidá-los a estudar brevemente uma possibilidade de se a gente aumentar o desconto ao recém-formado, entendendo que recém-formado hoje em dia é uma coisa que é muito tempo, acho que pode-se considerar uns 15 anos de recém-formado porque entrar no mercado, o mercado cada vez mais fechado, mais excludente é cada vez mais difícil. Então, esse seria o meu pleito para a próxima reunião da CPFI. A outra coisa que eu queria dizer é que essa questão de anuidade versus RRT, que moralmente me parece evidente, do ponto de vista pecuniário, que preocupa tanto a nós todos, não me parece verdadeiro, não. 50 pessoas que não pagaram anuidade, imaginando uma anuidade de 600 pratos, dá um prejú de 30 mil reais. Agora, esses mesmos sujeitos que pagaram, pasmem, 2 mil RRTs produziram uma receita de 180 mil. Ou seja, fechar o SICAL pode ser, do ponto de vista ético, importante, mas do ponto de vista estritamente financeiro, é desastroso. nós estamos não cobrando 30 mil e estamos entrando, tendo entrada de 180 mil com RRT. Então, isso também nos sinaliza o que pode ser, do ponto de vista de planejamento orçamentário, e eu tenho um breve sorriso nos meus lábios, porque eu falo tudo isso com enorme ironia, é claro, porque é evidente que nós temos que ter uma visão, não é? Ou seja, o que é que nós estamos procurando? Obrigado, acabou o meu tempo. Obrigado, conselheiro Cassio Fernando. Conselheiro Eduardo. Não? Ok, conselheiro. Ricardo da Paraíba. Presidente do CAL da Paraíba. Só faz barulho. Obrigado, presidente. Bom dia, colegas. Sobre o desconto de 15%, eu queria parabenizar, primeiramente, a FII pelo trabalho feito, mas, entendendo que há esse impacto que foi estimado em 2% da arrecadação de cada CAL com relação ao desconto de 15%. Eu gostaria de sensibilizar, lembrar o pessoal da CPFI e aos conselheiros que esse 2% é relativo exatamente à cota da TIS que a gente tem. então, pensem na situação dos CAL médio, onde, por exemplo, a Paraíba, estamos entrando no segundo ano consecutivo que não temos cota de patrocínio e uma queda de mais de 2% da nossa arrecadação vai ser muito séria e poderemos até perder também esse patrocínio à TIS. Então, seria isso aí que eu teria para dizer. Bom, eu estou aqui temporariamente substituindo o presidente por determinação do próprio presidente. Eu espero que nesse intervalo alguém da CPFI esteja anotando essas duas últimas solicitações. Por favor, Anája, né? Bem, o próximo colega inscrito é o Danilo, presidente Danilo de Minas Gerais. Por favor. Bom dia a todos. Quando nós encaminhamos o pedido, acho que talvez tenha sido o primeiro de solicitação do refis, nós encaminhamos na ocasião um pedido de alteração da forma de inclusão dos débitos em dívida ativa, que hoje é de cada quatro anos, se não me engano. E a nossa proposta era de que no primeiro dia do ano seguinte esse débito entrasse em dívida ativa. Eu acho que esse item tem extrema importância para não haver esse acúmulo e esse débito imenso que temos hoje. Então, isso eu acho que é imprescindível que entra nessa resolução também, essa nova forma de inclusão dos débitos em dívida ativa. seguramente não o entendimento talvez haja aí uma pequena desinteligência, desentendimento da proposta em si. Não há a obrigatoriedade de ser apenas a partir dos quatro anos. Todos os estados estão livres para inscrever em dívida ativa aqueles profissionais. fiquem tranquilos com relação a isso. Bem, o próximo é o Werner do Amazonas. Por favor, presidente Werner. Werner. Ele não está? Então, quem... Alô? Alô? Desculpa. Bom dia a todos. Primeiramente, parabenizar aí a comissão, saudar todos os conselheiros, presidentes dos estados. E, na verdade, quando eu tinha pedido a palavra, ainda não tinha sido falado, mas algumas coisas já foram pontuadas. E eu acho que a visão de termos esse olhar em cima da inadimplência é muito importante. E, lá no Amazonas, a gente está em primeiro lugar, eu acho, como inadimplência, pelo menos na última vez que eu vi a lista. E, para minha surpresa, a maior parte dos inadimplentes ainda estavam operando como arquitetos. Então, acho que já foi pontuado aqui por alguns colegas e acho que pelo colega Matusalém. Mas o que eu pesquisei um pouco sobre isso, existe uma coisa extracal, que é uma jurisprudência que proíbe que sejam suspensas as atividades do arquiteto que esteja inadimplente. Então, eu acho que, em paralelo, a gente poderia estudar uma maneira de que, dentro da lei, dentro dessa jurisprudência, a gente possa transformar isso da forma mais eficiente possível, com as condições administrativas a que essa jurisprudência se acomete. por exemplo, se você tem que mandar uma advertência para o arquiteto que ele está inadimplente, que isso seja feito no prazo limite, por 30 dias, com 30 dias mandar. Isso de uma forma muito eficiente para que, dentro do menor prazo possível, as atividades dele como profissional arquiteto sejam suspensas. Porque a gente começa a imaginar que aquela história do crime compensa no Brasil. Você vê que a coisa fica tão amena para o arquiteto que ele acaba não pagando, sabendo que ele pode renegociar dois anos depois, às vezes três anos depois, e continua com as suas atividades normais empurrando aquela dívida. Um dinheiro que poderia estar sendo muito bem utilizado aqui pelo nosso conselho. Então, eu vejo que realmente o trabalho que está sendo feito aqui realmente está de parabéns. A gente tem que tirar inadimplência, mas em paralelo, nós pesquisarmos, nós avaliarmos uma maneira de tornar também muito eficiente a suspensão da atividade do profissional de maneira que ele possa sentir realmente. Se a gente tem 20% desses profissionais inadimplentes que continuam praticando a sua profissão, esses que nos interessam realmente de pagar as suas dívidas. E eles vão sentir. Se eles não puderem emitir RRTs, se eles não puderem utilizar os trabalhos deles como profissional, eles obviamente vão sentir na sua vida prática. Eu acho que essa é a melhor maneira da gente poder trazer esse, vamos dizer, esse percentual hipotético que eu estou falando de 20% de inadimplentes para os recursos do nosso conselho. É só isso. Obrigado. Obrigado, Ferner. Realmente, nós temos, segundo os dados, é imprecisos ainda, mas são dados em torno de 40 milhões de inadimplência. É muito grande e precisa sim, lógico, vamos estudar isso. como é que a gente pode acelerar o processo. Eu entendo que o que você sugere é uma forma de acelerar o processo. Vai ser bem acolhido. Bom, o próximo inscrito é o Luciano, do Rio Grande do Norte. Eu passo, retorno aqui à cadeira ao presidente. Alô? Muito obrigado. Eu queria só compartilhar aqui uma experiência nossa lá do Rio Grande do Norte e dentro do cenário de inadimplência, nós vimos uma forma de atuar dentro já do que está posto no regulamento do CAL. Através de ações de conciliação. nós organizamos através de uma determinação, junto com a nossa assessoria jurídica, começamos a notificar extrajudicialmente os profissionais e esses profissionais começaram a aparecer. E aí, juntamente com o tribunal, então, a gente faz tipo uma semana de conciliação e, numa audiência daquela, a gente chama 10, 15 profissionais e consegue, de fato, promover um parcelamento adequado. E digo até que foi muito importante o resultado financeiro adivindo desse parcelamento e dessa conciliação para o CAL-RN. Então, acho que poderia sim. A gente pode, inclusive, trazer para vocês essa experiência passo a passo, como é que a gente está atuando. Acho que é relevante isso aí e pode servir de modelo ou de um caminho para vocês. E outra coisa que me chamou a atenção é o seguinte, da forma como foi apresentada aí, é sabido que nenhum órgão e nenhuma autarquia ou órgão federal ou público pode abrir mão de receita. É proibido, é verdade em lei. Da forma como é apresentado o desconto de 15%, a gente não sabe o que é principal e o que é que, de fato, está sendo descontado. Então, eu acho que devemos apresentar isso aí o seguinte, o principal é esse e o que se pode dar de desconto é em multas e juros. Eu não vejo de outra forma. Então, a gente tem que apresentar esse desenho aí para que fique claro e aí sim, o profissional diz assim, eu não vou pagar agora porque eu não posso, mas eu vou ter um desconto de juros e multa. Não tem, o principal não pode ser descontado. Então, acho que isso seria uma contribuição, uma observação que eu acho que mereceria pelo menos um estudo. mais a cuidado. Obrigado. Obrigado, conselheiro presidente Luciano. Na sequência, Danilo, Minas Gerais. Ágil. E agora aqui. O Elton do Piauí. Presidente, o Elton. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas presidentes. Bom dia, conselheiros federais. Bom dia, colaboradores e funcionários do CalBR. Bom, eu tenho uma característica muito, muito forte. Eu sofro de uma doença crônica chamada ansiedade. e por conta disso eu me tornei muito pragmático. E busco sempre falar de uma maneira muito clara que às vezes até pode atingir alguém, mas sem nenhuma intenção. Eu posso sentir agredido. E dentro do que está posto aí, eu queria fazer algumas observações. Primeiro, o motivo. Qual é o real motivo, o objetivo desse desconto de 15%. Eu ouvi que o principal objetivo é aumentar a adimplência. É chamar, trazer de volta o arquiteto. Eu posso afirmar dentro da minha realidade do Piauí que isso não vai acontecer. Porque não é 15% que vai atrair o arquiteto que está devendo. isso vai beneficiar, sim, o bom pagador. Eu só estou tentando definir a diferença do objetivo. Eu não digo que esteja errado os 15%. Eu só digo que o objetivo é que está errado. Porque se eu estou, eu me coloco na situação, estou devendo quatro anuidades e no próximo ano, 2019, eu tenho um desconto de 15%, isso não vai me adiantar de nada para eu pagar os quatro anos que estão para trás. Isso não vai me trazer adimplência. Isso vai beneficiar o bom pagador. E que isso seja feito nesse sentido. Qual o real objetivo? Não é trazer arquitetos para serem, para estarem com suas obrigações em dia. Eu não vejo dessa forma. Porque se eu estou devendo muitas, por que eu vou pagar um e continuar com o débito para trás? Isso não existe. Na verdade, isso não existe. A partir do momento que você dá uma opção a ele de resolver o que está para trás, aí sim, eu vou e pago da frente. Eu pago a seguinte. Isso eu já pude perceber lá no nosso estado. Lá nós também estamos trabalhando já com a conciliação na justiça. Porque uma vez indo para a justiça, você não pode mais trazer para o administrativo. E só em a gente cogitar e dar publicidade às audiências de conciliação, então o arquiteto entender o quê? Pronto, vai haver algo que me permita negociar o débito, então eu vou pagar a anuidade deste ano. Isso aconteceu com diversos arquitetos. Então, eu só queria levar essa discussão para o caminho certo, o caminho correto. Que não é, me permita, só mais um, rapidinho, que não é, com isso não vai aumentar a nossa arrecadação. Com isso vai aumentar, vamos dar mais benefício para aquele que vai estar em dias e que busca sempre manter as suas obrigações. Tá bom? Só queria separar isso para que a gente não esteja atirando em algo que a gente não está vendo e acertando no que não está vendo. Obrigado. Obrigado, conselheiro Welton. Na sequência, presidente Arnaldo. Carl Goiás. Sim. Está inscrito. Está ligado. Alô. Já compreendei muitas pessoas aqui dentro, mas, repriso a minha grande satisfação daqui na plenária e muito do que eu gostaria de dizer já foi dito, mas eu queria relembrar que a minha satisfação é maior ainda quando vejo essa plenária abastecida com ex-presidentes. Então, eu vejo que ela se renova em termos de raciocínio. Então, nós temos aqui o Wilson Oswaldo, a Patrícia, que hoje não está, o próprio presidente do CalBR como ex-presidente e traz uma carga de experiências, de necessidades e de soluções para o dia a dia, para o nosso dia a dia, como, por exemplo, isso que a gente está discutindo hoje aqui. É a conciliação, é a procura de novos caminhos, é a procura de fornecer aos arquitetos uma nova dimensão profissional, novas oportunidades profissionais. Esse esforço de atrair o profissional é um laço, é uma maneira de dizer estamos com você, nós temos uma vontade, temos uma compreensão da sua necessidade e da sua forma de trabalhar. Então, eu acho que isso é muito providente, eu acho que essa consulta que está sendo feita agora aqui, eu acho que é muito estou feliz em poder participar dela e dizer que isso tem que acontecer mais vezes aqui dentro da plenária. e lançar também uma coisa no trato burocrático interno dos caos, como por exemplo, como nós fizemos ontem na apresentação da, elaborada por funcionários, pelos nossos colaboradores burocráticos, na experiência dos relatórios de gestão estratégica e de gestão financeira. Então, são coisas que tomam um tempo absurdo nos nossos funcionários, nas nossas capacidades, e não sobra tempo para outras ações de, por exemplo, procurar novas perspectivas profissionais para os nossos, para quem nos está devendo a anuidade, a ART que não faz, etc. Então, essa experiência deveria também ter sido trazida aqui para o CalBR e compactuada com pessoas que estão dentro dessa administração. Então, como os ex-presidentes estão aqui hoje, eu acho que também deveríamos ter pessoas da área burocrática, está certo, dentro do CalBR trazendo e colaborando com essa questão profissional de planejamento de finanças, etc. Obrigado, conselheiro presidente Arnaldo. O presidente Arnaldo também traz a experiência de já ter passado aqui pelo conselho do CalBR. Na sequência, inscrito o presidente Heitor Calde Alagoas, que também já foi conselheiro nesse plenário. Bom, bom dia, presidente Luciano, bom dia a todos. Na verdade, eu percebi que tem três grandes temas com relação a toda essa discussão. Deixar claro e que os membros da CPFIA anotem que essa questão de aumentar esse desconto de 15%, o Calde Alagoas é totalmente contra, a gente não tem menor sentido e menor cabimento. Isso aí é um assunto à parte, isso aí é abrimão de receita e nós temos, eu acho que estamos competindo com o Amazonas, entre os maiores índices de inadimplência. Então, isso, a meu ver, não pode acontecer. Então, deixar primeiro bastante claro esse ponto. o ponto de recuperação de receita é fundamental. Nós concluímos agora uma carta que vai ser enviada aos arquitetos, uma carta que a gente discutiu muito o caráter dessa carta, acho que é uma carta muito dura e ela, além de ser uma carta de cobrança, é uma notificação extrajudicial, porque a gente está vendo que provavelmente com essa limitação de parcelar em cinco vezes, isso é uma trava muito grande, limitador muito grande para recuperar essa inadimplência, que em alguns casos ela é bastante significativa. Então, o processo para a gente não é o ideal, o ideal seria que a gente tivesse esse parcelamento maior, então, essa proposta de vocês, quando ele aumenta esse parcelamento e estabelece 12 vezes, porque também se aumentar muito o parcelamento, ele se torna, a meu ver, prejudicial, a inclusão de uma entrada é também fundamental e o limite do valor da parcela. Então, são três pontos que eles são, assim, a meu ver, fundamentais. Se a gente pudesse já contar com isso agora, nesse momento, acredito que o resultado seria bem maior. Mas, como a gente não tem essa possibilidade nesse momento de fazer essa cobrança e de expor essa disponibilidade administrativa, a gente vai ter que encaminhar para o processo judicial, infelizmente, não é o ideal, mas a gente tem que realmente caminhar nesse sentido. Então, essa carta, ela aborda quatro aspectos, a maioria deles foram colocados aqui, mas é fundamental a gente colocar o profissional primeiro, é que existe a relação entre o inadimplente e o adimplente. Então, o inadimplente está sustentando o conselho e o inadimplente tem os mesmos direitos e não está contribuindo da mesma forma. Isso é um aspecto. Outro aspecto, os que estão trabalhando estão inadimplentes e estão emitindo IRTs, então tem a questão ética. Então, esses a gente vai tentar tratar também do ponto de vista da ética. Outro é a suspensão do registro. A gente tem uma resolução de suspensão do registro, mas a gente sabe que é um processo muito longo, mas os personagens não sabem. Mas, quando a gente coloca essa possibilidade de suspensão do registro e cita a resolução, isso também já pode causar uma reação de ele se motivar a ficar de plena com o sistema. E, por último, é a dívida ativa. Então, a dívida ativa é um termo, é um termo realmente muito, vou só concluir, que é o último ponto. é fundamental a gente colocar, nós vamos colocar, as consequências de inclusão na dívida ativa, que geram uma série de impedimentos legais para o profissional. Então, isso está lá escrito, está discriminado, como consulta jurídica que nós fizemos ao nosso jurídico. Então, o que nós podemos fazer nesse momento é isso. E, por último, só para concluir, é a questão da trava do SICAL. A gente funcionou durante muito tempo com essa trava e não teve nenhuma repercussão, nenhuma abordosa de jurídica. A visão jurídica de que o profissional não pode ser interrompido no seu exercício profissional, ela pode também ter uma outra visão, que é o conselho não pode funcionar sem a contribuição do profissional. Então, a gente tem que construir, talvez, uma nova defesa jurídica para poder também pensar nessa, voltar a ter essa possibilidade. É isso. Obrigado pela paciência com a concessão nossa tempo a mais. Obrigado, presidente Heitor. Na sequência, presidente Daniel do CAL-DF. Obrigado. Cumprimento a todos da plenária ampliada, a mesa e os colegas presidentes e conselheiros. Eu vou ser rápido a respeito da informação. A gente já tem dado a respeito do desconto de 15%. É só a título de informação para todos os presidentes e conselheiros. Queria parabenizar a fala do conselheiro Carlos, do conselheiro Werner também, e corroborar 100% com a fala do presidente Wellington, que a respeito da importância do desconto para quem já é pagador. Então, é esse olhar apurado a respeito dessas... não sei de onde veio essa demanda, mas a respeito dessa demanda ele tem que ser apurado. Enfim. Nós temos em Brasília 5.009 arquitetos inscritos, dos quais 1.700 pagam o valor adiantado, ou seja, 65% dos arquitetos recebe o desconto de 10%. Levando-se em conta que a diferença de R$ 26,00, de 15% para 10%, de 10% para 15%, a gente teria um decréscimo na nossa folha de R$ 44.000. Nós não somos cal básico, mas a gente é classe média. Então, é a classe média como o nosso país sofre bastante. Então, esse seria um valor que a gente deixaria de receber de profissionais que já são pagantes. Então, não levando-se em conta ainda os profissionais que optam pelo parcelamento e que talvez optassem pelo desconto maior de 15%, ou seja, esse valor pode ser acrescido. Isso é só para informar a CPFI que realmente a gente se preocupa com esse tipo de adoção. Então, de repente, um programa que envolva facilitar os que estão em débito, facilitar o pagamento daqueles que estão em débito, talvez seja uma atitude mais sensata. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente Daniel. Conselheiro Matosalém. Estou aqui acompanhado do meu guarda-costa, Carlos, nessas observações numéricas que, segundo ele, foram parcialmente informadas por mim. Então, eu vou complementar os dados para justificar a matemática que ele fez agora há pouco dentro de um raciocínio de que se há 50 arquitetos que preenchem um número elevado de RRTs do ponto de vista estritamente financeiro, não compensaria a gente bloquear. Mas eu vou trazer o outro lado dos números que é de que mais de 3.500 profissionais, arquitetos, fizeram menos de 10 RRTs. Então, a gente não pode ter esse raciocínio de que o fato de ter profissionais que fazem um número estimado de RRTs justifica ele não pagar no idade. Isso nem entra na discussão. Mas foi uma observação dele rasa, razoável. Desculpa. Eu perdoe no sentido de que eu só apresentei o lado dos que fizeram mais RRTs. Agora estou trazendo os que fazem pouco, 3.500 profissionais. Agora, eu penso o seguinte, a busca do sentimento positivo dos arquitetos acerca do CAL não pode ser pobremente levando em conta apenas o desconto dos 15%. Esse sentimento positivo dos arquitetos, essa aproximação, ela deve surgir, deve ser alcançada naturalmente a partir das ações do que se faz com os 85% pagos por eles. Eu acho que esse aqui é o raciocínio. Não se engane, ninguém, absolutamente ninguém, preenche o documento do RRT com romantismo. As pessoas preenchem o documento do RRT porque ele é uma responsabilidade técnica obrigatória e que traz um custo operacional de se realizar esse registro. Então, as pessoas não preenchem RRT por romantismo, preenchem porque é obrigatório. Então, friso mais uma vez, deve haver o bloqueio sim. Ponto. Ele tem 57 segundos, eu só queria dizer que tem um sujeito aqui com 13 mil RRTs. Ou o CICAL olha isso, ou o CICAL olha isso, isso é um absurdo. Não é possível, 13 mil RRTs para um ser humano e devedor de anuidade. E devedor de anuidade, o que é isso? Ele só faz RRT, nem trabalha, não é possível. Devedor, nem paga. Estou 13 mil. Para do anuário, pode ser o meu com os presidentes. Já falado com o CICAL porque o Júlio não está aqui. Obrigado, conselheiro Matosalem e a parte aí do conselheiro Carlos Fernando. Nós vamos averiguar isso aí, conselheiro Carlos Fernando. 13 mil RRT, Presidente Daniela do CICAL de Santa Catarina, por favor. Bom dia a todas e todos. A minha fala vai na linha do conselheiro Daniel e do Wellington e da importância desse diagnóstico e desse momento de avaliação coletiva. Porque a gente percebe que tem uma repetição dos problemas e das angústias e também a gente percebe os nossos limites. Então, a nossa discussão aqui é muito interessante por conta da abertura e a possibilidade de a gente rever essas resoluções na sua origem. Então, na última plenária de Santa Catarina, a gente fez essa reflexão e tiramos o encaminhamento de fazer um levantamento amplo de todos os casos onde a gente não dá conta de atender a questão da inadimplência. vamos fazer um relatório dessas dificuldades e o agrupamento dessas dificuldades. E a gente, então, eu fico muito feliz de saber que essa comissão está aberta a receber essa devolutiva dos casos de todos os estados porque eu tenho certeza e aí seria um encaminhamento se a gente conseguisse que todos nós fizéssemos esse levantamento para a gente poder entender qual é a dimensão e onde são os pontos que a gente pode estar resolvendo de uma forma mais objetiva porque observando a fala de todos a gente tem características e demandas diferentes mas a origem dos problemas parecem serem os mesmos então esse levantamento eu acho fundamental então esse exercício que Santa Catarina está fazendo eu acho que seria interessante a gente também fazer nos outros estados é uma sugestão de encaminhamento para fortalecer o trabalho da comissão muito obrigado presidenta Daniela boa iniciativa boa proposta de iniciativa agora está inscrito o presidente do IAB nacional coordenador do CEAU Nivaldo Andrade me permita dois comentários o primeiro que seria importante para que o CEAU pudesse também contribuir com a discussão porque embora não tenhamos direito a voto temos direito a voz e é por isso que eu estou aqui que a gente tivesse acesso com alguma antecedência a esse tipo de formação de proposta para que a gente pudesse levar ao CEAU e discutir não tivemos então o que eu vou colocar é uma sugestão minha pessoal que eu vinha pensando já há algum tempo comentei no CEAU em algum momento quando esse assunto apareceu por lá e alguns colegas concordaram e que eu não vi ser levantada aqui eu consultaria a comissão se tem alguma coisa que inviabilize essa proposta eu entendo que com a crise econômica do Brasil falo como arquiteto também praticante que pago a minha a minha anuidade e a anuidade de uma empresa né Gilcinéia sabe disso porque o órgão que ela trabalha já nos contratou para alguns projetos tem pesado muito no orçamento a anuidade mas como ela é parcelada se ela pudesse ser parcelada na quantidade maior de parcelas isso pesaria muito menos né hoje são 5 eu acabei de pagar a minha última ontem e a gente sabe eu imagino que o custeio o desembolso do CAO ele seja proporcional ao longo do ano não tem uma concentração talvez maior de custos no início do ano nesses primeiros 5 meses então representaria um prejuízo muito grande para o conselho para sua viabilidade financeira dividir em 10 ou 12 parcelas anuidade porque o valor ficaria tão irrisório que pesaria muito menos no bolso dos arquitetos que tem uma menor receita e para o CAO talvez não fizesse tanta diferença porque ele precisa desse recurso para fazer investimentos pagar salários e etc ao longo de todo o ano então fica a pergunta se não poderia se um dos caminhos possíveis para diminuir o impacto no orçamento dos colegas arquitetos não seria aumentar o número de prestações reduzindo consequentemente o valor mensal e mantendo claro um desconto significativo para quem quiser pagar no primeiro mês eu acho que isso incentiva e capitaliza o CAO é só uma proposta de quem não entende do assunto não participou da discussão mas está do outro lado da corda Obrigado Presidente Nivaldo eu pergunto se o colega Werner foi já se manifestou? bom então não tem mais inscritos comissão vai se manifestar CPFI conselheiro Oswaldo por favor bem gente naturalmente que a proposta que nós adotamos de encaminhamento reduziu bastante o tempo de discussão porém contudo todavia eu estou entendendo muito difícil ter registrado todas as questões registrei o máximo que pude a Nádia tendo que sair agora me entrega o registro dela e eu fico pensando aqui se não seria o caso de ao invés darmos respostas nesse momento eu não sei vou consultar o Wilson vou consultar o Luiz Fernando o Eduardo se eles conseguem responder a algumas delas ou a todas eu consigo responder algumas e eu já vou se você ver Oswaldo me permita eu acho que nós estamos num momento de construção evidentemente o número de sugestões e propostas de protestos foram muito grandes então não vamos nos preocupar em agora nesse momento dar resposta a todos mas vamos inclusive pedir que todos encaminhem as suas propostas de forma mais objetiva de qualquer forma nós temos a plenária gravada podemos fazer a degravação das informações e ter esse mas é importante que a comissão os membros da comissão façam essa leitura eu tenho alguma manifestação a fazer a respeito de uma visão geral sobre dois pontos um deles é com relação ao objetivo do desconto o objetivo do desconto na verdade foi tratado pelo presidente Wellington me parece o objetivo maior que a CPFI está perseguindo do presidente exatamente dar respostas a uma decisão de plenário na primeira plenária houve uma sinalização direcionamento do comportamento que nós deveríamos adotar e era exatamente no sentido do acolhimento não se falou em prejuízo ou lucro ou aumento de receita ou redução de receita naquele dia conselheiros deste plenário tomaram uma decisão e a decisão era a comissão o cal precisa seguir no acolhimento aos problemas as necessidades do colega pelo Brasil então essa é uma das respostas que eu coloco paralelamente a isso diante de muitas falas inclusive de algumas que solicitam ainda mais benefícios se me permite o colega Anivaldo acaba de colocar manter o percentual de desconto que está proposto e ainda aumentar o número de parcelas seria muito bom que todos entendessem uma coisa a questão do desconto é para a anuidade do exercício tem muito colega confundindo as coisas a questão do desconto é para o exercício o desconto não diz respeito a parcelamento a débitos anteriores pelo amor de Deus são coisas muito diferentes e alguns confundiram aqui isso precisa ser esclarecido os descontos são vigentes para aqueles colegas que vão pagar no exercício a sua anuidade então não pode confundir senão mistura tudo e aí há um desentendimento geral inclusive de quem estiver nos assistindo são coisas diferentes não confundam pelo amor de Deus que aí vai complicar mais a outra questão que ficou muito clara aqui que vem dos presidentes e eu pessoalmente concordo sempre concordei é com a relação da cláusula de bloqueio no CICAL isso nós precisamos de fazer uma avaliação para além da CPFI não é uma uma definição ou estudo de caso exclusivo de CPFI envolve outras áreas o bloqueio de acesso ao CICAL por inadimplência olha o bloqueio de acesso ao CICAL por inadimplência não é uma discussão apenas da CPFI ela é ampliada então também não vamos misturar eu sei que nesse momento existe muita angústia existe a necessidade de resolver problemas que são emergentes mas eles são constantes eu quero dizer eu que já estou aqui há sete anos eles são constantes eles se mantêm e nós estamos trabalhando exatamente no sentido de resolvê-los e é difícil atender a um anseio por acolhimento e ao mesmo tempo a resistência a perda de arrecadação gente olha são dois dois lados que se opõem dois lados que se degladeiam aí no sentido de o que é mais forte atender o apelo e ao acolhimento ou resolver essa questão foi colocada pelo conselheiro Carlos Fernando quando ele coloca se era vantagem os dois mil sei lá registros em detrimento ao não pagamento da anuidade são questões que nós devemos discutir de maneira mais ampla agora eu vou deixar em aberto me permite presidente aos conselheiros da CPFI que estão aqui ao Luiz ao Wilson e o Eduardo para que se eles possam manifestar talvez dar alguma resposta mas de uma maneira geral eu solicito reforçando ao encaminhamento que o presidente deu solicito que seja encaminhada a CPFI aliás a presidência do CAL todas essas sugestões de preferência com aquelas informações que muitos me parecem tem informações especiais aqui trazem o colega Matusalém traz informação especialíssima que ele tem uma boa relação com o sistema por conhecer o sistema conhecer bem o IGEL tragam essas contribuições a comissão está aberta é isso que ela quis inaugurar esse novo processo de construir as decisões do conselho junto com todas Obrigado Vou abrir ao Wilson Conselheiro Wilson por favor O Oswaldo colocou com bastante consistência alguns equivos que ocorreram na manifestação eu acho que é bom a gente esclarecer mesmo os equivos para que o amadurecimento da ideia seja bastante promissora um dos pontos que já falou é a questão de desconto não tem desconto para o atraso muito pelo contrário essa proposta de parcelamento ela consolida a dívida com todos os encargos relativos à inadimplência o que existe do desconto que foi dito é o pagamento do ano porém o refis que a gente está propondo abrir esse ano para dar uma resposta imediata para os colegas que querem resolver os seus problemas ele tem uma especificidade que já foi aprovada anteriormente e lá sim dá um desconto para poder fazer a regularização do débito mas só a questão temporária ele vai ter um prazo de abertura fechamento e encerramento a partir daí cria a sistemática contínua a fala do colega Napoleão eu acho que é bom esclarecer a gente está com o propósito de não é ficar alongando dívida e facilitando a inadimplência muito pelo contrário é estimulando que a pessoa pague a dívida se ele fizer um parcelamento e não cumprir ele volta reparcela a dívida com o majoramento da entrada então ele automaticamente cada vez que ele procurar o cal para renegociar ele vai ter que se esforçar e pagar um pouquinho mais da dívida dele isso para não criar a facilidade e não é verdadeiro o fato de que eu não vou pagar no idade desse ano e que eu posso reparcelar por quê? se ele não pagar incorre os encargos do débito então ele vai ser vai ser onerado pelo não pagamento aí depois ele pode vir a reparcelar e com relação a questão de RRT e anuidade nós já já cogitamos na comissão de iniciar um estudo para criar assim um benefício para aqueles profissionais que geram RRT constante então vai gerando RRT tem custo RRT que foi o que o colega Carlos Fernanda falou e isso há uma repercussão em cima da anuidade essa é uma proposta que passou a gente está muito incipiente mas já é uma preocupação não ficar focando a cobrança de anuidade e RRT e não fazer uma relação entre as duas e preocupar também não é o pessoal que paga RRT sem pagar anuidade eu acho que o pior cenário que a gente tem difícil de a gente apurar é o que não paga anuidade e aquele que não faz RRT e continua trabalhando como a gente desconhece quem são porque não tem referência nenhuma existe essa possibilidade então nós temos que pensar numa uma condição para o conselho que o profissional se sinta se sinta motivado a pagar anuidade a pagar RRT e que ele tenha uma recompensa sobre isso e que seja valorizado isso porque se a gente fizer uma fiscalização bastante intensa provavelmente a gente vai encontrar muita gente que está devendo anuidade não está fazendo RRT e está fazendo exercício profissional que é um cenário bem pior do que foi colocado aqui hoje agora o que o Oswaldo falou a gente está no processo de construção eu falei anteriormente a proposta é realmente estabelecer o diálogo bastante próximo aos presidentes há manifestações contrárias e a favor do desconto e eu acho que a gente tem que levar isso para o colegiado de presidentes para que eles possam analisar e ver realmente medir o impacto positivo e negativo na proposta só para esclarecer a isso presidente obrigado conselheiro Wilson conselheiro Anádia depois conselheiro Eduardo complementando então o que meus os coordenadores fizeram eu acho que nós estamos muito satisfeitos também de ouvir aqui os presidentes e talvez só os conselheiros saibam os presidentes não que houve essa demanda na primeira reunião do conselho esse ano uma demanda do Rio de Janeiro uma baixa assinada pedindo imediato desconto de 15% ao que o novo conselho através da liderança do novo presidente naquele momento foi um extra pauta acho que foi antes da eleição o presidente assim que assumiu solicitou que houvesse um estudo para essa questão dos 15% então essa é a origem acho que não há talvez a informação homogeneizada a respeito da origem dos 15% então está no abaixo assinado de Rio de Janeiro que trouxe na primeira reunião do conselho então isso é uma questão segunda questão eu fico muito satisfeita eu passei minhas anotações eu vi que o Wilson também anotou acho que na nossa primeira reunião nós vamos acolher não só o que foi dito aqui mas aquilo que virá também conforme sugestão do nosso coordenador Oswaldo de ouvir a todos então acho que isso é importante agora quero insistir que a CPFI não só pensem em arrecadação mas esse novo conselho também está preocupado como é que a gente gasta então a gente arrecada para quê então a revisão do nosso planejamento é muito importante nós estamos tratando disso também na CPFI é importante que isso seja dito aqui nesse âmbito Obrigado conselheira Nádia pelas informações esclarecedoras sobre como nasceu a proposta dos 15% conselheira Eduardo por favor É um outro ponto que não ficou muito claro o que nós conversamos lá na comissão foi que o desconto de pessoas jurídicas eles 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 seriam específicos para empresas individuais então não é para todas as empresas é só para aquela empresa individual mesmo ok Obrigado conselheiro Eduardo mais alguma quero fazer também um comentário sobre esses procedimentos a presidência do CalBR aproveitando agora esse novo modo de atuar e considerando que foi levantado aqui questões que diz respeito a interpretação dos colegas sobre o que que a gente está fazendo eu quero aproveitar essa plenária é gravada e é transmitida pelos meios de comunicação da internet então nós estamos falando também direto com alguns colegas arquitetos urbanistas e também de outras pessoas da sociedade isso aqui é justamente para demonstrar que o conselho de arquitetura e urbanismo não tem nada a esconder trabalha questões relevantes questões delicadas questões que afetam o cotidiano dos profissionais de forma aberta transmitindo através dos canais de televisão e aproveitar e solicitar dos colegas que estão ouvindo também que façam as suas observações e que levem para os outros divulguem esse modo de atuar no conselho trazendo esse assunto sem uma data marcada ainda mas com consistência técnica e jurídica para decidir sobre uma questão que diz respeito como bem colocou a Nádia a obrigação de arrecadar e a forma de usar os recursos públicos no nosso Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil nós temos um sistema o SICAL que tem informações mensais vamos hoje distribuir aqui já foi lançado mês passado vamos distribuir para todos os presidentes o anuário aqui tem informações bastante consistentes para análise de cada um de nós sobre a questão de evolução de receita mas também evolução do trabalho como que o trabalho dos arquitetos e urbanistas está acontecendo em que área se é na área de gestão se é na área de projetos se é na área de execução de obras e como cada um dos CAUs do UF tem evoluído nesse aspecto esse anuário ele está à disposição também para os ouvintes entrarem no site do CAU pode ter os dados lá no site a gente tem já informações esse ano por exemplo de como que está a receita mês a mês até abril fazer comparativos com o ano passado ver o que é receita de anuidade ver o que é receita de IRT enfim eu queria deixar isso de forma bem clara porque estamos inclusive não só falando aqui com os conselheiros e presidente de CAU mas também numa sessão plenária aberta transmitida para todos os estados dando possibilidade para que seja compreendido conhecido e compreendido o modelo a gestão imposta no CAU-BR alguma manifestação mais conselheiro Oswaldo por favor nós temos o item 7.4 depois mas é no outro sentido é só lembrar aqui que embora a gente tenha trazido ainda como aspecto de informação para receber contribuições e consulta nós temos um prazo para o orçamento do próximo ano é um prazo regimental tudo isso esse prazo eu não tenho de cabeça aqui nós vamos passar mas temos um tempo ainda para discutir receber essas o que não podemos é esquecer que temos esse prazo para que elas entrem no orçamento do próximo ano senão não entram isso que eu queria deixar claro quer dizer nós estamos trabalhando livre com uma certa folga de tempo mas ela não é a vontade nós precisamos de ter isso decidido essa resolução precisa existir para que os efeitos da resolução insiram efetivamente na vida do cal esse é o registro que eu gostaria de fazer que eu acho importantíssimo muito importante obrigado a gente tem a obrigação de trabalhar a forma de arrecadar e também de construir a forma de gastar no próximo ano mais alguma manifestação nós estamos 12 horas e 7 minutos e temos o item 7.4 que foi dado preferência para a gente esgotar agora pela manhã então conselheiro Eduardo por favor aonde você quiser Eduardo aqui é um microfone eu queria antes fazer um comentário breve na realidade esse relatório que o Eduardo conselheiro Eduardo vai apresentar são dados que existem no sistema sempre existiram no sistema mas ele com a visão pessoal e com o apoio de toda a comissão trabalhou intensamente com o apoio total da assessoria de planejamento e toda a equipe e toda a equipe no sentido para trazer esse relatório é um relatório breve mas que eu reputo como uma análise da nossa situação como antes nós não havíamos feito e que vai servir exatamente não só para as decisões da CPFI mas para todas as comissões e aos presidentes obrigado por favor Eduardo pois não conselheiro Eduardo é que nós fizemos esse documento em dois meses e meio né com apoio da assessoria de planejamento que é Filomena eu vou expor da forma mais rápida que eu puder acho que em 15 minutos a gente consegue expor assim de uma forma bastante abrangente para que as pessoas entendam e que depois venham a dar as suas contribuições isso está numa fase revisada assim não é fase final então a gente também admite sugestões ok vamos lá então o que são os nossos objetivos iniciais mesmo é que a gente identifique as principais atividades que estão sendo que estão sendo que estão sendo trabalhadas no país né também a gente quer identificar nichos de oportunidade e identificar algumas tendências né de como isso está acontecendo e também nós precisamos aprimorar os nossos registros de RRT pode ir alguns resultados esperados número um né que eu considero é que a gente reduz a informalidade eu acho que a informalidade é um é uma situação da nossa profissão que não é que não ajuda em nada né a gente quer também buscar um apoio maior para os cal médios então o que o que é a base desse estudo são ações que venham a dar um um corpo maior para os cal médios ok e também a gente pensar é no sistema cal né então eu acho que isso é bastante importante no próximo no final ali e aí esse estudo ele ele foi realizado no caso nesse período de tempo mas com mais foco em 2017 vamos lá e aí esse gráfico que tem que reduzir para a gente entender bem o que é a composição do nosso sistema de como que ele se comporta então a sua esquerda você vê que são na parte de nos cal de grande porte no meio que a gente considera médio e na parte final nos cal básicos então você vê que tem uma diferença que é bem considerável né então o nosso o nosso objetivo é fazer com que esses cal médios com que eles cheguem numa certa situação que eles estejam mais próximos dos grandes do que dos básicos e também com que alguns cal básicos que eles sejam mais fortalecidos para que se juntem aos cal médios então esse é o objetivo maior desse relatório próximo aí a gente elenca né isso que eu falei pode ir sim pode ir vamos para os gráficos aí a gente vê o que que é a nossa nossa evolução da arrecadação a última é em azul então a gente identifica nossa isso vocês sabem né que no começo do ano a gente tem valores maiores e que eles vão ao longo do ano eles vão diminuindo o próximo depois a gente mostra de pessoa física e pessoa jurídica e depois rrt ok é uma coisa importante é que esses dados aí eles já existem eles estão no sistema entendeu no caso a disposição de todos nós isso aqui não é nenhuma novidade todo mundo sabe disso aí olha só como é que se comporta a arrecadação de anuidade de pessoa física que é o que a gente estava conversando né depois de pessoa jurídica pode ir mas o importante é o seguinte eu já vou adiantando porque na hora que destravar ali a gente a gente vê é que a nossa maior atividade profissional ela acontece de maio a outubro então as rrt elas elas indicam né que a atividade existe ao longo do ano claro mas que o nosso maior período não é de demanda profissional acontece acontece nessa época e o que que nós podemos fazer com que isso isso seja mais alongado aqui tá vendo ó de que maneira que a gente vai ter que fazer né para que simplesmente no mês de outubro que é esse mês aqui né que os outros meses eles continuem né no nível vamos considerar que alto também porque ele vai descendente depois né aí ele junta lá com dezembro janeiro também que é fraco vamos lá eu vou pedir um pouquinho de paciência que a gente vai botar no pdf que tá muito pesado pra passar mais rápido mas aí a gente indica o que que no segundo semestre que se façam campanhas quer dizer as campanhas de valorização profissional as campanhas de de preenchimento de rrt enfim o que a gente tem que fazer necessariamente a melhor época pra se fazer isso é no segundo semestre agosto ou setembro pra que ou antes disso né é pra que a gente consiga aumentar essa essa busca do cliente ao ao profissional então a gente não tá falando aqui pra que o profissional venha fazer mais rt não é que a sociedade para que o nosso contratante ele se lembre que o ano começou em janeiro ou que antes de dezembro ele tem também outras ações pra executar pra nos contratar é depois disso a gente vai entrar naqueles grupos de rrt e eu vou explicar mais a questão da parte dos projetos ok se alguém quiser falar alguma coisa enquanto isso tá aberto enquanto salvo ali acelerou osvaldo bom o que eu quero dizer aqui a respeito desse relatório lógico todos nós da comissão nos debruçamos sobre ele é a consolidação de dados que são fundamentais inclusive pra que cada estado analise onde pode investir mais na questão por exemplo da fiscalização porque essa é uma discussão que a gente tem feito dentro da comissão com relação àquelas diretrizes aqueles percentuais de diretrizes como ex-presidente a gente sabe que aquelas diretrizes são duras demais por serem fixas né e que a realidade de cada estado de repente podia ser diferente se as diretrizes fossem mais flexíveis esse e nesse sentido que nós estamos trabalhando pra flexibilizar aquelas os percentuais de diretrizes esse relatório serve atende muito bem aos presidentes nesse tocante acho que dá pra continuar agora né Eduardo é aqui a gente tá mostrando né um outro dado que é bem interessante em 2015 nós tínhamos uma média de 6 RRTs né por profissional ano hoje em 2018 é possível que a gente chegue a 5.5 ou um pouquinho mais segundo os nossos dados iniciais do ano então a gente vê que a gente chegou em 4.9 né que foi aquela retração econômica imediata mas que ela continua ainda aí junto com a gente depois vamos seguir isso tudo a gente mapeia na nossa comissão de finanças de planejamento junto com assessoria isso tudo é acompanhado de perto aqui são os grupos de atividade de RRT e a gente percebe algumas coisas interessantes que o que tem mais atuação a questão dos projetos depois execução depois atividades especiais que são depois a gente pode falar o que é para vocês lembrarem gestão meio ambiente e planejamento regional e urbano engenharia de segurança do trabalho ensino e pesquisa próximo aí alguns dados estatísticos exatamente do que que representam esses grupos próximo vai pode ir depois aqui a questão dos projetos que eu acho que é bem importante para a gente ver a gente vê que a arquitetura que a gente está acostumado a fazer representa 50,8% e aí a gente vai vendo coisas estranhas no primeiro momento então por exemplo instalações de equipamentos que são os projetos complementares vem em segundo lugar depois de arquitetura depois vem estrutura depois vem interiores então interiores que nós todos sabemos que tem muita demanda ele está estatisticamente em quarto lugar urbanismo em quinto e depois lá na rabeira a questão do patrimônio que tem 0,1% das RRTs emitidas então a gente percebe que tem coisa errada aí assim como o segundo pior que é arquitetura paisagística então não é à toa que a gente está a gente está vivenciando aí alguns problemas em relação a nossa atividade profissional porque nós mesmos não estamos dando a devida a devida importância a essas atuações essas atividades então assim nós sabemos que hoje uma das coisas que está muito em foco é o conforto ambiental a gente sabe disso né e está muito incipiente ainda isso então o porquê disso e o que que nós podemos fazer com que isso mude próximo aí a gente esse relatório que vocês vão ter depois a gente faz uma a gente faz uma primeira leitura do que que significa o gráfico que é o que eu estou falando e depois a gente vem já com as propostas que são as campanhas então assim nós temos que fazer campanhas voltadas ao patrimônio claro ao patrimônio que em nível municipal estadual e federal então assim muitos municípios nós temos sítios tombados estados com sítios tombados não só o bem tombado então isso tem que ser tem que ser muito muito divulgado alguns convênios também com órgãos públicos exigir com que o funcionário da prefeitura ou que o funcionário do estado emita rrt também muitos trabalhos são feitos e não entram nessa estatística bom nós temos que fazer uma campanha do paisagismo então uma das coisas que a gente ouve é que o Roberto Buller Marx não era formado em arquitetura e sim em belas artes mas o contexto é outro no começo do século XX quando ele se formou entendeu então assim isso tem que ser contextualizado então isso tem que ser estudado uma campanha junto com a BAP junto com o IAB junto com algumas entidades representativas para que a gente a gente venha a retomar esse espaço que nós mesmos deixamos ele em segundo plano depois nós temos que buscar juntos a essas prefeituras rrt de função de carga de função por que? senão fica muito é informal demais não dá para ser mais assim e também a gente identificou que ações da capacitação o arquiteto precisa ser mais empresário do que ele se comporta hoje ele está muito naquela coisa individual da empresa individual ele tem que pensar mais longe com novas tecnologias próximo esses dados são bem interessantes até para o nosso diagnóstico dos estados por exemplo os maiores percentuais de arquitetura de edificações em relação aos estados a gente identifica ali que Mato Grosso do Sul São Paulo Minas e Rio de Janeiro e os menores eu chamaria atenção para Santa Catarina e Rio Grande do Sul ok mas no segundo momento olha que interessante no momento que você tem no caso os projetos complementares Rio Grande do Sul e Santa Catarina eles já se destacam então o que a gente percebe é que é possível é possível que nesses estados o arquiteto atua de uma forma mais completa está me indicando isso entendeu e os menores percentuais é Rio de Janeiro São Paulo Minas Gerais que atuam mas como arquitetura lá em cima aí descendo mais um pouquinho a questão da atividade profissional na estrutura né é no sistema olha lá em cima aí de novo Rio Grande do Sul e Santa Catarina lá em cima também urbanismo e desenho urbano desculpa aí antes interiores interiores tem uma coisa bem interessante você vê que o destaque maior é do DF e depois Rio de Janeiro Amazônia Espírito Santo eu soube que Rio de Janeiro chegou a fazer alguns trabalhos de algumas campanhas voltadas para síndicos tal e que teve algum retorno o Espírito Santo também fez então a gente percebe que é muito pouco também claro não estou falando de índices muito grandes não mas já dá sinal de que a gente consegue uma resposta em estados onde é ínfimo né então você vê que no Mato Grosso é 1.7% mas aí por que também porque é um estado que tem mais residências unifamiliares é um estado mais que a ocupação ela é mais horizontalizada então é mais difícil você na fiscalização chegar no arquiteto que faz interiores então também a gente tem que também tem que identificar nossas realidades aí você pode seguir por favor vamos para o próximo que fica mais fácil instalações esse conforto olha só que coisa interessante o conforto ambiental não é é ridículo então você vê que o Paraná que é um estado que a gente sabe que tem uma atuação muito forte dessa parte de é de tipo energia solar energia sustentável e de alguns sistemas construtivos voltados a reciclagem e tudo mais ele fica lá no alto mas com apenas 2, me perdi aqui 2,5% é muito pouco e você vê que no estado que é tipo Espírito Santo que eu conheço bem que tem pesquisas muito fortes lá na UFES Universidade Federal ele aparece só com 0,4% e nós sabemos que existem pesquisas e projetos voltados para essa área no paisagismo esse cenário é pior ainda então a gente vê que não há o que falar é muito triste a questão do patrimônio você vê que no Maranhão que Minas Gerais Amazonas e Rio de Janeiro é 0,3% o resto é zero ou seja não se produz RRT de patrimônio no país nós temos que mudar esse cenário de alguma forma bom o próximo isso aí a evolução da parte de interiores então o interiores ele chegou a ser um estudo de caso depois eu vou meter ele com mais detalhe a gente vai passar mais rápido aí tá esse é o número da participação de RRT de interiores ao longo desses anos próximo estudo de caso dois depois eu vou falar melhor aí a gente vem a questão da execução aqui eu vou passar mais rápido dá uma subida por favor Léo você vê que é o mesmo cenário da parte dos projetos é o mesmo gráfico com outros números bem menor porque não tem tanta ocupação e o que a gente sugere aqui embaixo a gente sugere a capacitação dos profissionais para gestão para empreendedorismo e aí talvez com financiamentos bancários enfim a gente pode buscar isso junto quem sabe a caixa econômica com algumas atuações profissionais que a gente a gente coloque o arquiteto é como é tipo empresário que ele não deixa de ser enquanto faz projeto mas o empresário numa escala mais rentável e também a gente pensa que uma aproximação com os parques tecnológicos com as próprias universidades porque o arquiteto atue no sistema construtivo mais limpo mais de vanguarda essa talvez seja a nossa saída e também no caso ações junto às secretarias de cultura e de obras estaduais e municipais com que a gente busque com que o arquiteto também execute obras de patrimônio não só o projeto porque o arquiteto já fez o projeto ele está mais apto a orientar uma obra a ficar à frente dessa gestão aí atividades especiais é o mesmo gráfico que se repete pode ir não muda muita coisa por favor atividades especiais são aquelas coisas do laudo técnico vistoria então o que a gente percebe que nesse grupo também no caso as atividades e eu me formei em 88 para 89 estou com 29 anos de atuação você percebe que é tudo muito confuso para mim então assim o que que é um laudo técnico o que que é uma avaliação o que que é avaliação tudo bem que é outra história mas o que seria um parecer técnico com um laudo técnico para mim é muito muito pequena a diferença pode falar desculpa eu te interromper aí amigo mas na verdade isso dá uma confusão mesmo lá eu como eu na vice-presidência anterior a gente tinha um link com a gerência técnica essas questões não estão bem claras e não tem definido então surgem os órgãos públicos precisando de alguns desses documentos e a gente não sabe qual deles a gente atende então apesar da baixa quantidade de RRT tem algumas questões da nossa árvore de atribuições que gera um pouco de confusão mesmo mas a gente está aqui para simplificar não eu acho que a gente tem que exatamente o que você falou que a gente está buscando aqui então é simplificar essas falhas que estão no nosso sistema para que a gente possa reduzir esse caos e aí a gente percebe o que é que é que esse grupo ele é um grupo que não tem muita atuação por quê porque o arquiteto ele não domina o que ele não domina muito a patologia ele não sabe chegar numa obra e identificar problemas isso por quê porque ele não se especializou nisso então isso é uma coisa que nós devemos estimular com que o arquiteto ele mantenha sempre assim novos cursos de capacitação para que ele se aprimore Eduardo parabéns pelo trabalho mas só para corroborar já existia ao longo da própria legislação anterior que nos regrava nossas atividades já haviam conceitos e a academia tem conceitos bem claros sobre essas atividades que às vezes é uma linha muito tênue de diferenciação o do técnico é um documento e eu trabalho um pouco nessa área que você evidencia constata e registra uma determinada situação um parecer ele tem essa diferenciação que é a minha opinião é o meu parecer que poderá ser diferente de um outro colega sobre determinados casos e essas conceituações elas já existem em termos de regramento da ABNT já existiam no regramento que nos regrava nas legislações anteriores e que nós temos que resgatar apenas para talvez esclarecer em determinados momentos a sociedade a nossa formação profissional ela pode até pecar em determinados momentos mas ela dá essa capacitação e dá essa possibilidade de nós atuarmos desde que a gente consiga ter estar mais aprofundado ou no processo de graduação ou no processo de especialização ou coisa parecida então acho que é pertinente colocarmos para todos para a sociedade que nós profissionais temos sim essa capacitação cabe apenas diferenciarmos esses conceitos dessas atividades para que nós possamos estar exercendo então eu apenas no intuito de tentar contribuir nada mais com isso e tentar melhorar esses questionamentos e que existem sim esses conceitos fazem parte da nossa formação profissional e a gente talvez tenha apenas que resgatá-los e evidenciá-los um pouco mais para que a gente possa deixar claro para a sociedade a gente pode manter não vejo nenhum problema do que você falou acho que é bem mais certo do que eu disse antes o que a gente percebe é que tem que ter um tutorial para um arquiteto que não esteja que não esteja habituado a fazer esse tipo de atividade nesse grupo que ele saiba qual é a diferença porque se o cara não faz isso ele se perde muito aí ele vai identificar na RRT estou falando de estatística é de documental que vai servir para o CAL ele, arquiteto vai identificar lá um grupo errado da coisa que ele está fazendo acho que isso é que tem que ficar claro também para a gente é o dado confiável Léo gestão também vou passar rápido aí vocês veem que uma coisa engraçada é como se o único estado do país que fizesse gestão é São Paulo não é gestão ocorre em todo o país então quando o cara ele faz uma gestão ele não está ele não está registrando a RRT aí são os números para a gente ver depois entendeu e aí a gente chega olha só o estado de São Paulo detém 70% depois assim aí tem outra coisa também que é é complicado no meu entendimento aí vocês podem me corrigir a gente sabe o que é direção de obra a gente sabe o que é o desempenho de carga e função agora uma fiscalização a supervisão acompanhamento a coordenação e gerenciamento de obra eu consigo eu consigo evidenciar essas diferenças mas tem arquiteto que não consegue muito bem e ele pode se enganar então isso tem que estar bastante claro próximo aí o que a gente sugere nesse caso é uma revisão da resolução 21 se for o caso para poder equalizar melhor isso além da divulgação do tutorial claro sempre e buscar junto as entidades públicas e privadas quais são os gestores quais são os profissionais que atuam nessa área para que eles façam registro também então assim é o que nós vivemos de um modo geral é uma grande informalidade de um modo geral E aí 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 Obrigado.